Música Felipe vem na 10, Felipe, ele cai o trezor Aí Davi Cabral, trabalha Davi, vai 08 Aí a dupla, biguidinha que é o Cianá, vai no boi, vai 08 Ele monta o White Ronald, aí vem Felipe Grau Aí Davi Cabral descendo, vai no boi, leva pra cá Dupla de Barretas, vem a Bahia, depois vem Genival Junior E Ferreira lá no Aracarranche, Ferreira urgente no Aracarranche Aí vai Felipe Guia descendo, vai 15, vai no boi, vem Genival Junior Aí a Bahia vai no boi, Barreiras, é o Oeste Baiano Vai no boi, acredita, chama na mão direita, a boi que dá a força dele Aí a Juninho que é para o Boi, na América, o trezor dá para Juninho, vai na mão Dupla que representa a Lagoas, é a terra dos Marechais, vai 17, descendo Ele monta o Wilcash, vem o Willi Gomes E na cancela o Willi Gomes, vai Genival Junior, aí levou ele, levou ele a cá Aí vem no deserto, vem a dupla, é o trezor, vem a vinte Aí o Willi Gomes se apresenta e manda no fim Aí o Willi Gomes vai no boi, trabalha no Martão no fim, vai para Dilva, a vinte Aí desce a dupla, vinte, vai no boi, deixa ele pra correr Aí descendo o Willi Gomes, trabalha no Martão no fim Equipe Rancho, WG, Carvalho, vai a mil e vinte Aí a mil e vinte descendo, trabalha o Willi Gomes Aí já volta na calda no boi, desce a dupla, vem a Camorra, vem de Garnet Alguém de Gomes descendo Apresenta a dupla, vem a vinte e dois Aí ele cai o trezor Ao trezor, foi e partiu, lá vai, foi Estamos na primeira rodada, disputa final, categoria aspirante Com cento e sessenta e oito duplas Vai, Carcaboura descendo, vai no boi, chama na canhada, vai cá Aí é Marcelo Requeira, cai o trezor Aí já volta Marcelo Requeira, vai lá no caviar Foi e partiu, vai vinte e três, descendo, vem Pedro Filho Pedro Piaba Filho, que vem no morenão, vem a mil e vinte e quatro Vai Marcelo Requeira, vai vinte e três, descendo, vai no boi Faz a volta, vem Pedro Filho Aí Marcelo acredita, leva pra cá E a dupla, calda, trezor, Pedro Filho Trabalha pelo Piaba Filho E Pedro Piaba Filho, vai descendo a mil e vinte e quatro Apresentando a arena, gravatar, vai no boi, vem Alex e a mil e vinte e sete Aí Pedro Piaba Filho, vai no boi, chama na canhota, boi, pesou demais Apresento o Alex, ele está na boi, não, troquei, balança, a banhada Aí Montrana, Bernal, Zico, desce Aí vai Juninho, vem Pedro Lucas, agora deixa o boi Aí Juninho Santos, Juninho, vai no boi, Juninho, vai, vai, deixa o boi Aí Juninho, vai no boi, boi, para, para a primeira vez Aí Juninho, vai no boi, vai Alex, a mil e vinte e sete Aí é Pedro Lucas, que vem Pedro, boi, tá querendo ligar Que do boi se quiser, que do boi se quiser Que do boi se quiser Aí Alex, vai no boi, já desce Alex, a mil e vinte e sete Tá valendo boi Aí Alex, ele é zero, tá valendo boi E é Carvalho, vem Pedro Lucas, vem Van Aí vem a mil e vinte e oito Aí Alex Asconzelo, trabalha, vai no boi, acredita, vai para a faixa Amba na mão direita, boi, pesou demais Partiu, foi embora Celso Júnior, campeão da categoria Prausenal Tambor Campeão da categoria feminina, Giovanna Ferreira Estamos na disputa do aspirante Resta apenas aspirante, Amador Vai João Faria, desce ali a mil e trinta Vai no boi, chama na canhada, vai cá Valeu, aí T3, Lulinha, monotopla, Vinho Lulinha Aí a dúvida vai descendo, trabalha o Lucas Vopa Vai na calda do boi, ele volta, magia, vibra Vai descendo, faz a volta, é a vinte e dois Vem Clássio Antônio, vem a vinte e três Lucas Vopa, vai no boi, acredita, vai para a faixa Vai no boi, leva para cá Valeu, aí Um abraço, meu amigo Alana Marzeno, Dinajá, Chefão, Júnior Rodrigues Meu amigo Júnior, Dodô, Guia Lagoa, Danilo, Alisson, toda a galera aí Os fotógrafos de plantão Todos posicionados, cada boi é um clique Aí lá vai boi, Clássio, trabalho é trinta e três Vai no boi, chama na mão direita, vai cá Valeu, aí Lulinha, monotopla, tudo ok Vem cá, vem o Lucas, que vem, vem a quarenta Aí, legal, trezou, boi, partiu, lá vai boi, vai a quarenta Bora, deixa aí Aí a dupla vai descendo, boi, partiu, lá vai boi, cadê essa dupla, trabalha o Lucas, vai no boi Aí a Zurbinho vai descendo, trabalha, desce, ele vai a quarenta Equipe Bogdins, vai no boi, vem lá no caviar Lucas, vai no boi, leva para cá Aí, lá no caviar, vem no molhão, se apresenta, legal, trezou, depois vem cá, Camorra Aí vai lá no caviar, boi, vai na contramão, trabalha, vai no boi, deixa aí Aí vai lá no caviar, boi, pegou a contramão, vai, vem, Cacamorra Aí lá no caviar, dupla, fazenda, Aramonso Aí é Freire Galinho, vai no boi, já dupla do boi, vem, Cacamorra É a quarenta e quatro, Cacamorra Aí é lá no caviar, vai no boi, Lulinha, já faz a falta, acredita, vai no boi, leva para cá Aqui, cara, Turitama, próxima etapa do campeonato do PVB E o Cacamorra vai descendo, Cacamorra, trabalha, vai no boi, vai a quarenta e quatro, Cacamorra E a Cacamorra vai descendo, equipe do Moro Rancho, vem, Genivaldo Júnior Aí, Cacamorra descendo, leva para cá E a dupla vai descendo, trabalha, vai no boi, Genivaldo Júnior, trabalha, Genivaldo Júnior Aí, Genivaldo Júnior descendo, é quarenta e sete, vem Pedro Filho Genivaldo Júnior vai no boi, leva para cá A gente está aqui em vertente, Ayrton Neto É o homem da vertente, ações Aí é Pedro Filho, cá o trezor Aí a quarenta e nove, descendo, vai no Equipe do Aras Arena, gravata, Marcelo que vem, vem a cinquenta Aí Pedro Filho, descendo, acredita, vai no boi, levou e dá cá E a dupla, cá o trezor, Marcelo, trabalha, Marcelo, vai cinquenta, Marcelo, vem Felipe Grau Aí Marcelo descendo, trabalha, vai no boi, aí a Frei Paulo vai, dupla, Sérgio e Fala Felipe que vem, vem a cinquenta e um Aí Marcelo descendo Um abraço, amigo Denilson, ligado com a gente ao vivo lá em Natal, Denilson Aí a dupla vai descendo, boi partiu, lá vai boi, vai cinquenta e um Aí Felipe Grau descendo, vem lá no Xavier, vem a sessenta Felipe Grau vai no boi, acredita, aí é Conceição da B da Bahia, leva para cá Um abraço, amigo Ayrton, ligado com a gente lá em Vertento, o ombro da Vertento de Ações É o nosso vendedor das botinas do Diego em Vertento e vai no boi, deixa aí, bora Aí vai lá no Xavier Aí vai lá no Xavier, vai lá no Xavier, bora descer para correr Aí vai lá no Xavier, trabalhando no Xavier Aí vai lá no Xavier, descendo, trabalhando no Ele vai na calda do boi, ele vai lá no Xavier Aí ele vai lá no Xavier, trabalhando em sessenta Ah, vem Marco Lins, vem Guinho Aí ele vai lá no Xavier, descendo Só não esqueça que é seu Outro aqui, vem no Borama, descendo, descendo, já o trezou, boi, partiu, lá vai boi Aí Marco Lins, descendo, agora a GDM E dezesseis, agora tem Leilão com a marca GDM Aí Marco Lins, descendo e a setenta, vai no boi Lama na mão direita, boi, rende a força dele, cara E a Guilherme Galdino, que é o trezou, Guilherme, boi, partiu, vai Carlão, vai a seteiro, dois E convidando para setembro, a festa do Surupinho, boi, partiu, vem João Vitor Aí Guilherme Galdino, trabalha, vai no boi E a setenta e dois, vem João Vitor, vem Marcelo, aí vai Guilherme Aí João Vitor, João Vitor, que vem, vem a setenta e dois, João Vitor, depois vem Icaro, Juan, vem a oitenta Aí João Vitor, ele que autorizou o boi, tá brigando, vai se quiser Aí João Vitor, equipe de Toritama, Grupo Becerra, vem Icaro, Juan Aí vem a oitenta, deixa ele ir Aí vai, 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 vai Aí João Vitor, vem a oitenta e um, vai no boi, vem João Vitor, vai no boi, leva pra cá Aí a oitenta e um, a dupla aqui é Marbolão, se apresenta, ele que é o trezou, vai a oitenta e um Vai descendo, Augusto Matos, ia oitenta e um, vai no boi, vem a Vanizio, vem a mil e oitenta e quatro Aí Augusto Matos, descendo, vai no boi, chama da mão direita, moica Aí a dupla vai descendo, trabalha, vai no boi, a Vanizio, oitenta e quatro, a Vanizio Aí a Zorbin Han, Chupa e Filho, vem Neto e Vambi, vem a mil e noventa Aí a Vanizio, vai no boi, leva pra cá A dupla vai descendo, trabalha, vai no boi, cadê essa dupla, trabalha o corredor, Bruno Lago Aí a noventa e um do Bruno, vai no boi, acredita, Bruno, leva pra cá É a noventa e três de Wilson Aí o Wilson, ele já o trezou, cadê essa o Wilson, vai, partiu, lá vai, boi Aí a dupla, descendo, trabalha o Wilson Desce ele, faz a volta, vai noventa e três Pernambuco, Passos, Capina, vem a Tupai, vem Cid Aí o Wilson, Coutinho, descendo Olha o boi Aqui é o trezou, Neto e Vambi, equipe de Bezerro, João Lucas, vem depois, João Vem João Lucas, vem Nega Neto, vem a missa em B Alô, Guilherme Galdino, prepara Guilherme Galdino Aí vai Neto e Vambi, descendo Trabalha Neto, vai na canta do boi Aí já volta, Neto Aí no boi, chama da mão direita, moica Lucas, que vem no morão, vem a missa em B Artel e Ross, informa, estamos na primeira rodada, disputa final, categoria estirante Arque Boi da Lore, Freire Miguelinho, com 168 duplas Informou, Café Ross Aí lá vai boi, acredita, João Lucas, vai no boi, leva pra cá E a dupla aqui é para o morão, se apresentando, vem para o boi, dessa vez, ele já o trezou Aí é o trezou, foi, partiu, lá vai boi, cadê essa dupla Aí trabalha o corredor, aí descendo o Fernando e abriu 103, vem Fulvio Falcão, vem a 105 Aí Fernando acredita, vai no boi, chama na canhada, vai cá Vai no boi Aí aberto, ele vai nada, vem a 109 Ele caiu 3-1, foi, partiu, lá vai boi, vai a 109 Aí João Carlos descendo, é Turitama, João Vitor, vem e Marcelo Gomes Vem João Vitor e Marcelo Gomes, João Carlos vai descendo Aí já volta, João vai no boi, chama na mão direita Pois rende a força dele, foi bom Aí vai descendo o trabalho, João Vitor, vai a 110, João Vitor, acredita, vai no boi, chama na canhada, vai cá Valeu boi Aí a dupla aqui é para o morão, é o careca, ele quer o trezou, dá para o careca Aí careca, vai no boi, dupla aqui, apresenta o Turbinho, Fernando, vem do morão, vem a 123, deixa o boi Aí careca, vai na contramão, deixa ele para correr o boi Aí vem o Fernando, vem a 123, Fernando Aí no boi careca, vai partindo, vai boi, vai a 122 Fernando vem chegando, vem a 123 Aí careca descendo, vai no boi careca Aí já volta, é a 122, Fernando vem, vem a 123 Aí careca acredita, vai no boi, chama na mão direita, boi, pesou demais, foi bom Aqui é para o morão, é Carlos Corria, vem agora Carlos Corria Aí o Carlos Corria, que é o trezou, dá para o Carlos Corria Aí Carlos Corria, descendo, trabalha, vai no boi, a 1137 Aí é tanta Cecília, vai descendo, Renato Luiz, acionado, vem Márcio Palmas, vem Daniel Carlos Corria, vai no boi, dá para cá Valeu boi Aí a dupla para o morão, é o trezou, foi partindo, lá vai boi, desce a dupla, trabalha o corredor Aí apresentando o Colinas, é o Tocantins Aí a 130, grupo desce, aí babá Solanga, vem Everson, babá Solanga, descendo E a dupla, o trezou, foi partindo, lá vai boi, desce a dupla, trabalha a Everson Aí João do Pinto, não é sério, mas dessa dupla, trabalha, vai no boi Everson vai descendo, é a 133, vem Carlos Corria Everson, vai no boi, dá para cá Carlos Corria, Nato Luiz, acionado, é a 141 Aí o Carlos Corria, que é o trezou, dá para Renato, vem Márcio Palmas, vem a 143, vem Daniel Bora marcar uma boi aqui, ó Aí vai Carlos Corria, bora, vai, 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 deixa o boi Aí Carlos Corria, foi partindo para a Corria, vai no boi, vai a 141, vem Márcio Palmas Márcio Palmas, que vem, vem a 143, depois vem Renan Farias Aí Carlos Corria descendo, vai no boi, chama a mão direita, vai cá Eduardo Vieira, chama o senhor aqui no Corral, aí Ferreira Aí Márcio Palmas vai descendo, vai no boi, Márcio Palmas, para o fim, cá vem Renan Bora Renan, cá para o fim, vem a 147 Vai Márcio Palmas, vai descendo Aí a dobra da torreza, é Neto, que vem, vem a 148 E o Neto, que é o trezou, vai no boi, Márcio Palmas, vai no boi Fábrica, mais gelo e mais popas, aí a Rússia, Ceará Aí vem Neto de Jonas, vem a 1151 Aí Neto de Jonas descendo, vai no boi, leva para cá Valeu, boi A meta da Lange, que vem depois de Alain Guilherme Vem a Lange Guilherme, pode vir, vem a 1152 Abaço Lange, vem depois, vem a 1160 Aí Neto de Jonas descendo, trabalha, vai no boi, equipe do Surmin Vai no boi, chama na canhota, vai desequilibrar Claro E a dobra que vem no morango, Alain Guilherme, se apresenta o Alain, legal, trezou o Valan Aí Alain Guilherme descendo, desce Alain, vai no boi, vai no boi Aí representando a vertente, vem Babá Solândia, vem a 1160 Aí Alain Guilherme, vai no boi, levou ele a cá A dona do celular, aqui o Neto está com ele Aí Babá Solândia descendo, é 1160, vem Gabriel Moraes Aí Babá Solândia, é o Tocantins, colina do Tocantins, vai descendo, vem Gabriel Babá Solândia, vai no boi, levou ele a cá Alô Neto de Aldino Aí a dobra que é o Tocantins, o Boi bateu, lá vai Boi Bora, vai, vai, deixa aí Bora Major, vai Major, vai Major, o Boi pulou lá, deixa aí, vai pra correr, agora que tá bom Vou atrás de Boi aí, vou atrás de Boi Vou atrás de Boi Deixa o Boi, deixa o Boi Bora, 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 vai, 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 vai pra lá Aí é Pierre, vai no boi, vai lá, vai no boi, vai 1160, vem Neto Aí vai descendo, trabalha, vai no boi, cadê essa dupla, vai no boi, Pierre Aí pra Vá, que é o Neve, pra cá Olha Boi O bloqueio para o Boi não se apresenta, vem a dupla, cá o trezor, vai, partiu, lá vai Boi Aí é Neto, vai descendo, 1166, fazendo lustosa, já carona Equipe do Ceará, Boi partiu, Neto, Galdino, vai no boi, Magão que vem, vem a 1169 Aí é Magão que vem a 1169, vem subindo, pré para Emerson Sampaio Aí Neto, Galdino, faz a volta na calda do boi Aí é 1166, ama na canhota, vai cá Olha Boi Olha Boi, dá para o Magão, vai 1169 Aí vem Emerson Sampaio Vai Magão descendo Vai no boi, faz a volta, vai para a faca, leva pra cá Pera Primeiro morão se apresenta, a dupla, vem para o boi, dá a sua vez, ele cai o trezor É o trezor, o boi partiu, lá vai Boi, cadê essa dupla Aí trabalha o corredor Bora, bora, bora Aí o corredor descendo, Emerson Sampaio, representa o Araguanamara E Turino Freire, vai no boi, Gilson Aí montando a tardada ali, ali a genética, o ouro Aí a genética, não gol de Diego Aí a 1173, vem aí o tomador Algador do Emerson, vai no boi, chama na mão direita e vai cá Olha Boi João Paulo Marques, 2002 Aí é Neilton Matoso, ele vai dar para o mercado, o trezor, vem a 1178 Aí a dupla de Russas, vai no boi, deixa aí, vai ao Ceará Deixa eu passar Aí a dupla do Estado do Ceará, vai no boi, estereiro, vai Lera Olha Lera vai como estereiro, vai no boi, Neilton Matoso, é a 1178 Aí vem Renan Farias, é a 1185 Aí Neilton Matoso, vai partir para o Ceará, vai recendo a dupla de Russas Aí Renan, vem a 1785, Renan Neto Galdino, vem depois, né Aí Neilton Matoso, chama na mão direita, boi, desce aquele brincar Olha Boi Aí a dupla que é para o Morão, se apresenta, ele cai ao trezor, foi, partiu, não vai boi Desce a dupla, trabalha o corredor, vai Renan Farias Aí Renan descendo, Santa Maria do Cabocá, vai a 1785, ele volta com a frente Aí Neto Galdino, aí Renan descendo, leva lá cá Olha Boi Neto que é para o Morão, na equipe do Ceará, ele cai ao trezor Aí é Neto, cai ao trezor, foi, partiu para o Ceará, vai a 1786 Aí vem Vantoso, vem a 2001 de Ivan Aí Neto Galdino vai descendo, trabalha o Ceará, vai no boi, vem Ivan É a 2001, aí Neto Galdino descendo Olha Boi Aí a dupla vem no Morão, aí Ivan, torce a presença, Ivan, cal o trezor, vai Ivan Aí é a 2001 do Ivan vai descendo, equipe Shopping 10 vertentes, vem João Paulo Max Aí Ivan trabalha, vai no boi, faz a volta, é a 2001, vem João Paulo Aí vai Ivan descendo Zero Então a gente pode ser tudo, tudo, tudo Aí a dupla aqui no Morão se apresenta, João Paulo Max Que vem, vem a 2002, João Paulo, no pé para o Ceará Aí João Paulo Max, ele cautelizou, foi, partiu, lá vai boi Aí trabalha João Paulo Max, vai a 2002, descendo, agrava da Pernambuco Vem, Ceará, vem a Alemão Aí João Paulo Max descendo, vai no boi, chama na mão direita, vai cá Aí já você vai precisar de mim Vale boi Aí a dupla aqui é o trezor, dá para Juniperg, vai a 2006 já Juniperg Aí descendo, ele monta Aí montando aí o cavalo da propriedade do grupo Pimentão Aí Juniperg é o soberano, Juniperg vai no boi, leva pra cá Zero Bruno, Bruno Lago, vem depois, pré para Bruno Aí o Bruno Alves, é o trezor, vai Danilo, dá de van Aí Bruno vai descendo, vai Danilo, vem Bruno Lago, vem a 12 Bruno Alves, vai descendo, Ramalho, vai dormir, deve Aí Bruno Lago, vem a 2012 Bruno Alves, vai descendo, faz a volta Bruno Aí na calda do boi, acredita, chama na mão direita, boi, foi embora Zero Aí a dupla vem para o boi, dá sua vez, aí Neto Ramalho Aí Neto Ramalho, que para o boi, não, já vem o Neto, ele já o trezor Neto Aí Neto Ramalho, vai no boi, vai 14, Neto, equipe, ganha os arreios Álvaro, vem depois, né, no boi, vamos lá Aí é Neto Ramalho, ele está brigando, vai se quiser Vai, vai Neto Ramalho, vai Neto, é a 14, depois vem no boi E aí vai para lá, boi, vai rir Deixa, deixa, retorno Aí vem no boi, não, vem no boi Vai, 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 se for, vai no boi Aí é o garoto, Neto, vai descendo, trabalha, vai no boi, vai 14, Neto Aí vem no boi Aí é Neto, vai descendo, trabalha, vai no boi, vai 14, vem no boi Aí vem a 2015 Neto Ramalho, vai no boi, boi, para Aí vai Neto, vai o West Boi, vai descendo, boi Tá boi indo Aí vai Neto, boi, vai descendo, partiu, rompeu Boi, simbora, boi Aí vem no boi, não, aí vem Chiquinho, depois prepara Chiquinho, Bravinho, Chiquinho Deixa passar, deixa o meu passar aí Aí a dobra vai no boi, cadessa a dobra, trabalha no no boi Aí a 2015, não, no boi, vai descendo, é surubinho, vem Chiquinho Aí vem a 2016 Rodrigo Freitas, vem depois Rodrigo Aí vai no boi, não, no boi, leva pra cá Tá legal aí Aí a dobra, calma, trezão, boi, partiu, lá, boi, vai Chiquinho Descendo a 2016, Chiquinho Deixa o boi, Juan, boi indo lá, Juan Vai Chiquinho, descendo a 2016, vem Rodrigo Freitas Aí Chiquinho, trabalha Chiquinho Faz a volta na calda do boi, é caro, a luz, vai no boi, leva pra cá Valeu, boi Aí a dobra vai descendo, trabalha no boi, Rodrigo Freitas, trabalha Rodrigo Aí a 2018, trabalha Zabino de Carvalho, vai no boi, leva pra cá Valeu, boi Aí a dobra, calma, trezão, boi, partiu, lá, boi, cadessa a dobra, 2020, Matuza Aí a Baracavião, Santa Cruz, vem a Gacir, vem a 24 Vai Matuza, descendo, boi, para, vai Jackson Nunes Vem a Gacir, desce, vem a 24, Gacir, ó, boi indo, boi E... Zero O Machado, prepara, Doutor Nantes Aí o Gacir, desce, o trezão, a 24, Gacir Foi partiu dessa 2024, vem Matuza Vem a 2028 Aí a dobra, trabalha no corredor Aí a Gacir, faz a volta na calda do boi, é feira nova Vamos na canhada, vai cá Valeu, boi Aí a dobra, calda, o trezão, Matuza, vai 28, Matuza, foi partiu, não vai boi Aí vai Jackson Nunes, vem Doutor Nantes Vai Matuza, vai, bateu a 28 Vem Doutor Nantes, deixa eu ir agora Vai, 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 deixa aí Eu vou indo lá, Cate Vai Matuza, vai Jackson Tá querendo brigar, né? Tá querendo brigar, pode largar Larga E torna para Matuza, vem Doutor Nantes Vem a 29 Preparando para vir Sebastião Chiquinho vem depois, alô Júlio Rafael Brito na 2040 Felipe Alves, 2040 Aí o Matuza vai descendo, ele insistiu no boi Tá valendo, vai para a faixa, leva pra cá E aí Doutor Nantes se apresenta, a dupla vem para o boi Da sua vez, ele quer o trezão O Doutor Nantes, o Machado, vai de boa, vai levar o boi Pato, já 29 Aí Doutor Nantes, o Machado descendo, vem Chiquinho Aí é Chiquinho que vem, já pode vir o Chico E aí Chiquinho vem, Juan O Doutor Nantes, o Machado, vai da boa, 29 Leve pra cá Vai no boi Aí uns vídeos diferentes, mostrando um jeito novo Que você vê a derrubada do boi Aí lá vai, boi, trabalha a 36 Vai Chiquinho descendo Vai Chiquinho, trabalha, vai no boi Vem Júlio Vai Chiquinho, vai para a faixa, leva pra cá Aí vai Ivan, que vem a 49 Ivan se apresenta, o Chopin 10 vertentes Aí vai descendo, trabalha para o boi Aí a representação do vertente, vem de uma boquinha Aí vem a 2050 Aí vai descendo, trabalha Ivan Asa volta, chama na canhota, vai cá E a dupla que vem no boi não se apresenta Vem a dupla para o boi, dessa vez ele quer o trezão Aí vai Nando Boy Aí a Nando Boy vai descendo, trabalha Nando Aí a 55 equipe da Fox Jeans, vem Rafael Brito Nando Boy vai descendo, trabalha, faz a volta Nando Aí a equipe do Surubim vai, Fox Jeans Aí Nando Boy descendo, vai no boi Chamou na mão direita, boi pesou demais Rolou, tá no chão, salta Feb Aí o Rafael do Morapa, ele monta a relata Concorrendo ao CPV Apresenta Maria da Luz e as Tintas Lux Aí vai Paraíba, Campina Grande Marque Maria da Luz Aí a 57 é sendo, vem Pedro Henrique Aí Rafael Brito na calda do boi Acredita, vai para a faixa, chama na canhota, boi cai Valeu, boa aí Paraíba Novo aqui é para o boi não, se apresenta Vem a dupla para o trezão Olha o trezão, o boi bateu, dá para o Pedro Aí a 58 do Pedro Bora, 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 bora Vai morrer, boa aí, Carlão Pedro vai, Carlão, Beto de Tama, Gol de Hotel Fazendo a Céu Azul Aí a 58 Aí trabalha Pedro Henrique, vai a 58 O boi partiu, lá vai, boi Vem Marcelo Costa Aí vem a 2059 Pedro Henrique vai descendo, Pedro Aí meu boi acredita, chama na mão direita, boi cara Dessa vez já vem a dupla Dupla aqui é para o Morapa, ele quer um trezão Trabalha, vai no boi Aí descendo o trabalho no corredor Aí a dúvida descendo Trabalha, Juan Aí trabalha, Juan Vai na calda do boi, Juan Vai a 2060 O boi indo, Juan E... Aí a dupla aqui é para o Morão Se apresenta, legal, o trezão Trezão, o boi bateu, lá vai, boi Ganessa a dupla, trabalha a 2060 Aí Felipe Alves trabalha, deixa o boi Aí Felipe vai descendo a 2060 O boi bateu, lá vai, boi Vem Manel Vem Manel, vem Manel Vem em 2061 Aí Felipe Alves acredita, vai no boi Aí a Paraíba, Campina Grande Vai no boi, chama na mão direita, vai cá Valeu, aí Mano abraço amigo, Samuel Moura, toca a gola Aras Pinheiro A cadeira está ligada com a gente, ouviu? Ainda vai, vai, trabalha, desce a dupla Vai o corredor Aí a 61, Manel Batista Vem, Roqueiro Caviar Aí Manel da Zeno Valeu, oi Flavinho 95, Flavinho 97, Deleon, vem de novo Vai a 2060 Júnior Neiva Aí Deleon trabalha, vai a 2070 Aí gerado pelo Múcio Aqui é Paraguana Grupo Jô, Caio Joaquim Moroni, Paraguas Vai Deleon Ferreira Vai no boi, chama na mão direita, vai cá Vai no boi Aí vem Luan E a dobra, o trezor Luan Boquinha, também no Luan Vai 2080 Luan vai descendo Rogério Caviar Vai Luan, trabalha, é bom conselho Pé na boca Ele vai no boi, chama na canhota Vou desequilibrar Dom Federal Arrojão Ele é o Conquista da Bahia em setembro Aí lá vai boi O Baratão Rancho vai trazer ele O colecionador no primeiro lugar Dom Federal Arrojão Aí Rogério Xavier vai no boi O treino 2 é a Paraíba Vem Foguinho Aí Rogério, vai Danilo Vai no boi, ele foi da cá Aí tá aí Rogério Alô Júnior Neiva Prepara Júnior Neiva E a dobra, o trezor Luan Partiu lá vai boi Já dessa dobra Aí trabalha o corredor Aí no boi já desce ele Trabalha, desce a dupla Vai Flavinho e Zé E a Flavinho descendo 95 Ele vai no boi Já vai na canhota O boi tem a força dele E o Leão aqui é para morar O americano trouxe aqui para a Goana Representa as Alagoas O boi partiu Vai no 97 Aí vai Danilo Descendo Vai na Juca Joaquim Corulipe Múrcio vai ao seu lado Vem Júnior Neiva Aí vem a 2100 Borrego vem depois Borrego Aí Danilo Descendo Aí é Júnior Neiva Aí é Júnior que vem no botão Vem a 2100 Depois Borrego Aí é Júnior que ele caiu Apresenta a minha dupla Balança banhada Um abraço para a galera de Saloá A galera da Sola Galera da Sola Louro e Filho Cuidado com o zap Zap para o clonar aí Aí vai Borrego Trabalha Borrego É a 2100 Borrego vai no voo E levou Borrego E dá cá Em setembro Vem aí o Grande Leão Conquista da Bahia Lançamento do Garanhão Colecionador de primeiro lugar Dom Federa Rochão vai boi Aí Rafael Felipe O empate O barbeiro da 102 Aí a 2100 Vem Rasgatanga Vem a 2100 Aí Rafael Felipe Vai descendo Equipe Só veículos Ele monta Caltebraia Vem Rasgatanga Rafael vai no boi Chama na mão direito Boica Olha o boi Toma da TV No modal Rasgatanga Se apresenta Rasgatanga Vem agora Filho Está liberada Ele calçou O empate O barbeiro 2104 Aí Rasgatanga Descendo Forrozão Rasgatanga Vai no boi Vem João Márcio Vem a 2110 Rasgatanga Vai no boi Chama na mão direito Boi Desce Ele brigar Aí João Márcio E a dupla Aqui é para o bolão Se apresenta Ele calçou O trezou O boi partiu Lá vai boi Desce a dupla Já para o João Márcio Vai 2110 Aí vem Flavinho Vem a 2116 Aí equipe de São Paulo Vai descendo Vai João Aí a 2110 Vai no boi Depois daqui Vem a 2110 Aí Paco Márcio E a dupla Vem no bolão Depois vem Vinicius É roda Ele ganha o trezou Aí a 2116 Flavinho Vai 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 roda Vai Flavinho Boi partiu Lá vai boi Vem Vinicius Aí a Flavinho Descendo Flavinho Vai Flavinho Descendo Vem Vinicius Aí o Flavinho Trabalha Vai no boi Mais a volta Vai a dupla Vem Vinicius Pode vir Depois vem O dólar Aí a dupla Vem no modal Vem Vinicius A roda Se apresenta Ele calçou Aí vai no boi Vinicius Arruda Vinicius Vai descendo A 2171 Vem do outro Alex Aí a Vinicius Descendo Trabalha Vai no boi A 2171 Vem do outro Alex Vem Aí vem Galvan Aí Vinicius Descendo A 2171 Vai no boi Leva pra cá Vale boi Tem montado Pelo cavaleiro Galvan E vem Felipe Alnada Vem de boi Vai no boi Pra que Taramorão Vai partiu Larra boi Já desce A dobra Que é pra Vem da lagoa Cidado Boca da mata Ele vai na canta Do boi O Alex Vira Descendo Faz a volta Na canta Do boi Vem Felipe Orlando Aí doutor Alex Descendo Acredita Vai no boi Chama na mão Direita E foi morto Seba doutor Alex A outra chance Pra quem tá na mulher O perigo Nada dessa Aqui parecendo O Senac Brinque Xadar Vai na canta Do boi Trinta e seis Descendo Ele buscou a ponta Na canta Desce Faz a volta Na canta Do boi Vai pra Pag E o empê Chegando Boi Partiu Vai na contramão Deixa o boi Correr Dentro pra vai Descendo Vai Vai pra Embora Na canta Do boi Pra passar Uma vez Uma vez Tem que correr Agora Deixa o boi Correr Bora 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 Dentro pra quem tá No boi Partiu Vai Pedro Farinha Descendo Pedro Ele vai Cruzou Pedro Aí Pedro Farinha Descendo Ele vai Da canta Do boi Pra treinta Onze Pedro Faz a volta Da canta Do boi Já descendo E vem Júnior Do boi Vai No boi Já descendo Matheus Matrão Legal Cruzou Se apresenta Vandele Valcionado Vai no boi O braque É apresenta Matheus Repreventação De Rami Patrão Ele vai Na canta Do boi Matheus Patrão Me levanta Mi Belom Faz a volta Na canta Do boi Aí vem Nascendo A ver Noi Jota Vem Seguindo Otola Matheus Ele se aproxima Na faixa Pela Distância Aí vai Mi Belom Ele chama Na mão Direita Boi Dez Dequilibra Matheus Estou preparado Arrochada Ligada Arrocha Manda Boi Que eu estou preparado Lá vai Boi Tô legal Para o seu trabalho Tá sendo A ver Boi Vai para a Contra Mão Dessa Dupli São Beto Capital Do franco Vai Alex Boi Deixa correr Bora 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 Sem Boi De balançada Tem que correr Cuida Aí vai Boi Vai Tá sendo A ver Noz Ele vai Na canta Do boi Bê Jota Narciso Desce Ele faz a volta Que ele brigar Olha Boi Olha Dupli Aqui Tá no Boi Jota Descendo Vai Na canta Do boi Trabalho Xochota Vem aí Para o Vim Menna Olha Jota Desce Ele faz a volta Na canta Do boi Dequilo Pera Faz Vim Do cidad Verdade Jota Acredita Vai No boi Chama Na mão Direita Jota Vale Olha Dupli Aqui É brincar No chiquinho Vem Seguido Menna Gadece Boi Batiu Vai Trabalho Trabalho Na canta Boi A vim Seguido Faz a volta Na canta Boi Apresentação Que ele manda A canta No Aí Descendo Somos Olhado Lá dentro Do Fabrício Uma voz Ele chama Na mão Direita Benna Boi Diz Aqui De No chiquinho Ele vai Na canta Boi Vai Trabalho Vem Diego Morne Francisco Filho Trabalho Cavaleiro Aqui Paraguano Aí A champreta Ele vai Para baixo Chama Na canhota Francisco Filho Primeira capital Do Brasil Repreventação Soltana Paulitana Salvador Repreventa Bahia De Castro Alves Bahia De todos Santos Aí Bahia Aí A dobra De zero Bahia Do maculele Bahia Da capoeira Deu axé Dos vingos Uma vez Descorrer Aí Ele vai Na canta Boi Vem Maurício Silva Aí A 30A Descendo Vem Alex Chegando Ele vai Na canta Boi Diego Mota Faz a volta Somos Andando Atentro Fabinho Noé Aí Para baixo Diego Mota Vai No boi Chama Na mão Direita Boi Deu axé Que de brigar Agora Vim Moral Aqui Maurício Silva Pra 32 Aí É Da 39 Noé Noé Francesco Filho Alô Gib São Ferreira Aí Vai Doutor Alex Ele Mota Tia Zinha Para Bava La Capa Do boi Doutor Alex Desce Ele Faz a volta Lá Capa Do boi Trabalha Cavaleiro Acredito Aí A 35 Descendo Vai Pra Vais Agora Ele Autor Noé 39 Depois Já Vem Francisco Filho Autor Seu Vai Matheus Vai 39 Descendo Matheus Vai Ele Desce Chama Na Mão Direita Boi Desce Que Lembra Mano Vai Aí A Dupra Quem Vai Descendo Desce O Francês Govido Desce Vai Na Capa Do boi Já Faz A Vem Vem Socorrer Aí Chiquinho Pra Pá Já Acredito Ele Vai Na Canhota Boi Desce Que Lembra No Car Aí Mano Batista Ele Desce Mano Vai Pá Contra Mão Vai Do boi Aí A 30 2 10 Mano Batista Ele Desce Ele Bate Já Vai Na Capa Do boi Aí Mano Batista Desce Do Trabalho Cavaleiro Vem João Paulo Mano Matista Faz A Volta Da Capa Do boi João Paulo Que Valdas Aí João Paulo Para Baixo Ele Chama Na Mão Direita Boi Pes Do Boi Pes 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 Orelha Javier Descendo Orelha Vai Na Capa Do boi Valreira Aí Desce O Responsável Final Missão Valreira Chama Na Mão Direita Orelha Vou Diz Equilibri Car Orelha 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 Matheus Liberdade 28 22 De Agosto A Baqueira Do Tinha Tinha Orelha Carreira Trazendo Campeonato PPD 156 Mil Mais 30 Mil Visita Profissional Aí Felipe Descendo O trabalho Rafael Olha a Cama Do boi Vem Ó Rafael Desce Vai Pra Vais Ele Chama Na Mão Direita Vai Cai Outra Vem Mais de 70 Mil Trêmios E Sendo Semana Doutubro A Baqueira No Parque José Luceno Cidale Souza Paraíba Vai De 200 Mil Carros Profissional Quarta Semana De Outubro Parque Da Lúdica Paraíba Vai Pra Pagian Acredite Chama Na Mão Direita Foi Dizem Que De Obrigado Eu Tô Bruneno E Dobra Tá Moral É 37 28 De Campos Vai Partiu Largo Já Desce A Dobra Petrolina Vem Luiz Faz A Vem Perfeito Nessa Dobra Da Capital Da Riga Nacional Petrolina Aí Para Pagian Felipe Calado Chama Na Mão Direita Foi Simbora Prefeito Depois Vem Mano Aí João Dugaro No Moral Maricão Desce A 391 Vai Bate Vai Vai João Dugaro Trabalha Cavaleiro Vai Margonio Ele Faz A Volta Da Capa Dugaro Vem Mano Cé De Chegar Depois Vem B Aí João Dugaro Aí Bivakero Que Vai Descendo Bivakero Bivakero Vai Bivakero Trabalha Faz A Volta Capa Do Bois Urela Chegando Perto De Braca Vem Depois Aí Bivakero Descendo Vai Da Capa Do Bois Chama Na Mão Direita Bivakero Aí Vem Zerviator Subindo Preparado Vem Lando Mano Descendo De Campo Do Subo Bat Já Desce Duva Vem Da Casinha Barca Rode Aí Vai Da Capa Do Bois 3110 Descendo Vem Zerviator Chegando Aí 3110 Ele Faz A Volta Capa Do Bois Se Abra Cima Da Baixa Acredita Vai Do Bois Chama Na Mão Direita Bois Cá Lá Vara Iba Aí Léo Dumanso Vem Vai Léo Descendo Trabalho Léo Fusca Lá Itavara Na Pará Iba Juntamente A Toda Sua Família Aí Léo Dumanso Vai Descendo Léo Bequim Lime Sport Léo Dumanso Faz A Volta Capa Do Bois Acredita Léo Abra Baixa Léo Dumanso Valeu Vem Dumanso Vai Descendo De Campo Do Bois Batiu Vai Bois Adessa Vem Glória Vai Trinta Descendo Vem Vai Na Capa Do Bois Vem Glória Trabalha Faz A Nascimento Chegando Tarsísio Vem De Bois Vem Glória Desce Chama Na Mão Direita Bois Desec De Brigado Vem 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 Tarsísio Vem 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 Nascimento Desce Vai Pra Vem 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 O trabalho é Danilo, descorreu Danilo E também é o trabalho é Danilo, vai na casa do Boi Já desce a 40, 02, já vem Renato Neves O Brancé prevê a Serra Negra Vai apertar o boné, vai no Boi, Renato Neves Que vem, pode vir, aí a dobra acredita Vai na casa do Boi, e assim abre a voz A dobra é 40, 06 Aí a dobra é ser a prefeita, ele já trouxe o Pato da contra mão, trabalha o Cavaleiro, vai no Boi Vai Renato, aí Renato descendo, trabalha Renato, ele vai na casa do Boi, 40, 06 Vem Davi, e na turma, ele faz a volta Da casa do Boi, Mugeiro, vai para Iba Última semana, ele agora, 70 mil Aí para baixo, mais Renato, ele chama na canhota Renato O Brancé vem no modal, Davi, Cabral, ele já trouzou Davi, vem montando o bate fora, ali Davi descendo, vai na Boi, vai dentro, Caldino, ele foi morrer Da volta no Boi, entra no Boi, pulei embora O Brancé está na modal, ele já trouzou, Boi partiu, já desce A dobra é breveta, o Cianário vai na casa do Boi Vem breveta, vem Coutinho, faz a volta Na casa do Boi, vem do Eduardo Ferrai, vem Vintinho O Marcosinho, Maranjo, a volta depois Davi Cabral vai para baixo, ele jogou O Marcelo desce, ele chama na canhota, foi desequilíbrio, vai Claro Aqui é o soldado, ele, Caldino, aí aqui é a brevetação de Floresta No navio, Marcos, Guimarães, 40, 11, vem do Boi O Brancé vai descendo, ele, Caldino, Boi partiu, lá Boi, já desce a dobra, trabalha, Valeu Ferrai Ele vai na casa do Boi, recebe a porta, Caldino, faz a volta Na casa do Boi, vem Marcos, Guimarães Tutu, Valeu Ferrai vai para baixo, aí é Floresta Cama no dedo, na canhota, muito desequilíbrio, Rai Aí é a dobra, volta agora, Marcos, Guimarães Ele vem do Boi, vem do Boi, vem do Boi, vem do Boi, vem do Boi E vem do Boi, vem do Boi, vem do Boi, vem do Boi E vem do Boi, vem do Boi, vem do Boi, vem do Boi O Marcos, Guimarães, trabalha, faz a volta Na canhota do Boi, já desce a dobra, que é, Preventa A Bahia, trabalha o Cavaleiro, acredita Abra para baixo, ele desce, ele chama na mão direita Boi, desequilíbrio, obrigado O Boi, vem do Boi, vem do Boi, vem do Boi Da sua vez Aí o Tonic, tá no Boi, vem do Boi, vem do Boi, vem do Boi Pega a lenda, a rede, ele corta e deixa correr Tá preparando o Breno Dias Aí vai Boi, descendo a dobra, travada O Cavaleiro e o Tonic, Paceira, vai na Capa do Boi Tonic, desce, ele faz a volta pra Capa do Boi Travada, confira o Lazo animal Vai pra baixo, vem Breno Aí vai Paraíba, chama na canhota Boi, dizem que ele cai Pra vocês aí, Sérgio Panos Aí vai do Adumar, descendo Vem do Boi, já desce a dobra do Parque Moral Cidade Goiânia, ele faz a volta na Câmara do Boi, vai pra página, vem Maurício, chama na canhota, Eduardo Mago, vou dizer que ele brinca. Alô, Tauã, Matheus, na canção, ele tá na S, ele vem, prepara com o Valdo. Vou dizer, Maurício, o time é 40, vem dizer, ele já analisou, vai na Câmara do Boi, de equipe de Câmara do Varanapes, aí dizendo, ele faz a volta na Câmara do Boi, vem Tauã, depois vem a S, ele vem, aí Maurício vai pra página, ele jogou, Marcelo, acredita, chama na canhota, vou dizer que ele lembra. Aí representando na capital da Paraíba, vou fazer a Câmara do Boi, vem a S, o Brangui vai descendo, trabalha, o Cavaleiro vai, Tauã, ele vai na Câmara do Boi, tá bom, vem a S, a rua trabalha, Tauã, já vai na Câmara do Boi, recebe a volta na Câmara do Boi, faz a volta na Câmara do Boi, chama na canhota, muito desígnio, obrigado. E o Brangui vai descendo, vai João Paulo, ele ganha, vai no Câmara do Boi, aí a Vitor Amor, desse equipe de Canaru, ele vai na Câmara do Boi, João Paulo trabalha, faz a volta na Câmara do Boi, vem, Rigo, aí a João Paulo, equipe de Canaru, recebe a Câmara do Boi, já desce, faz a volta, é Vitor Amor, Chama na mão direita, Moikai. Cama da cidade, em Casinhas. Aí a dobra que vem, no meu nome é Rigo, que vai descendo, trabalha Rigo. O Rigo desce, ele vai na cama do Moe. Rigo trabalha, faz a volta na cama do Moe, desce a 40, a 28. E preventa no buzeiro, vai para Iba, Véle, Vanvindo. Rigo trabalha, entra na página, ele desce, ele chama na mão direita, Moikai. Certo. Aí, vai no Moe, vai, Vanvindo, eu trabalho, ele vai a 40, a 30, ele vai na cama do Moe, já faz a volta, ele monta a gola do Caixa, vem Renato Neves. Véle, Vanvindo, trabalha, faz a volta na cama do Moe, e acredita, desce, ele vai para a voz. E a dobra que vem, no meu nome é a 40, a 30, a 30, ele vai pro Zomboi, bateu, vai no Moe, vai Renato. E na turnê, ele desce, ele vai na cama do Moe, vai para Véleu. Última de agosto, 70 mil, vindo por seu lido, morreiro, vai para Iba, vem João do Galo. Acredita, Renato, vai para a voz, ele chama na canhota, Renato. Novi, traquece, arredada, neguele, só subindo. Outro Zomboi, patra contra a mão, trabalha João do Galo, vai no Moe, Madonho. João do Galo, trabalha o Cavaleiro, Moe, Fim, aí vai na boa, João do Galo, vai, Madonho, tem que correr agora. João do Galo, trabalha o Cavaleiro, vale a boa, Madonho, trabalha João, vai na cama do Moe, de Alas, é Marquinhos, aí é bonito. João do Galo, trabalha, faz a volta, ele vai na cama do Moe, vem, Vídeo, Vídeo, Danilo, depois, para a leguça, hein Danilo. Aí para a parte, João do Galo, chama na mão direita, Moe, desce, aquele brincaio. O Galo vai descendo, vai, Neguele, Tô, de Campo do Sol, Neguele. Liga o Edson, curva, faz a volta na cama do Moe, Neguele, sacreide, derraba na faca, Neguele. Quero. Agora o Edson, nascimento, tá no modelo, me quebra ele, esperando, ó. Olha, 49, legal, cruzou, vai, partiu, vai na boa, já desce, aí, ele vem, vai trabalhando, vem, Vídeo, vai, Mago, deixa o boy. O Bras, vai descendo, o Edson, vai na cama do Moe, vem, Vídeo, Edson, desce, ele faz a volta na cama do Moe, trabalha o Cavaleiro, me vaqueando, que vem, e o Dumanso, vai para depois, Edson, nascimento, trabalha, vai para baixo, chama na mão direita, Moe, cai. Olha, vou aí. Aí, vai ali, o soldado, trabalha, que vai na cama do Moe, já faz a volta, bem, convido. Aí, Edson, desce, ele trabalha, Edson, desce, ele vai na cama do Moe, vem João Vítio, João Vítio agora. Aí, Júnior, Coutinho, vem depois, Edson, desce, ele vai para baixo. Vídeo. Desce, ele vai para baixo, alô, Ramon, prepara Felipe Grau, Pedro Lucas, Lulinha, Morotó, Adriano Bezerra. Aí, Edson, desce, ele trabalha, quebra a cadeira, multimarca, cidade de Patos, vai para Iba, e o quebra, especializado, Félix, vai para baixo, tranca na mão direita, Moe, desce, ele, obriga. Olha, eu vou aí. Lugar, tá preparado, Fernando Mazinho, mano, tá seando. O braquetário, vou dar, mas Júnior, Coutinho, brigando no Zil, Belo Divino, aqui a porta do Guaraná, me desce, a dupla, quebra a pé do Recife, uma vez. Aí, é para o filho do que vai descendo, já desce, a dupla, trabalha, o cavaleiro, vai na cama do Moe. Aí, Júnior, Coutinho, descendo, ele faz a volta, na cama do Moe, vem Mateus chegando, depois vem Danilo. Aí, a 40, a 60, faz a volta, na cama do Moe, controla, acredito. Ele vai para baixo, desocupo, a cena dela, desce, chama na mão direita, Moe, Caio. Olha, eu vou aí. O campeonato portado, é que corre como sempre, a melhor moeira no Brasil, vamos lá, lá, vai, Moe. E Matheus, descendo, legal, cruzou, vai na cama do Moe, vem Danilo. Matheus trabalha, foi a cama do Moe, já desce, ele faz a volta, na equipe de Freire, vem Danilo. Ele vai para a parte, desce, Matheus, vem Danilo. Matheus acredita, chama na mão direita, Moe, desce, que ele cai. Zero. Danilo, que vem no modal, vem a dupla, se apresentando, sacramento, legal, cruzou, postereiro. Aí, vem todo lugar. A dupla, trabalha, o cavaleiro, vai na cama do Moe, desce, a 46, faz a volta na cama do Moe, representando o prêmio, ganinho, que vem, Fernando, acredita, Danilo, vai para a parte, já tranca na mão direita, Moe, pesou no braço, e desequilibrou, caiu. Zero. Fernando, que vem no modal, não, é, Nando, se apresentando, é, Waragnu. Olha, Santa Cruz, descendo, trabalha, o cavaleiro, vai na boa, vai, o Nando, vem, vai, Fernando, Marzinho. Nando, trabalha, vai na cama do Moe, recebe a forma da calda, é, Waragnu. Olha, Santa Cruz, do cavaleiro, vai para a parte, vai, Fernando, Marzinho, chama na canhota, Nando. Zero. Neto, oitinho, de outro, depois que vem, dá certo, vai na casa da entrada, doceano, foi, bateu, já desce a núvolta, o Ceará, Fernando, desce, ele vai na cama do Moe, recebe a forma da calda, faz a volta, toma no perfeito, aí vem, da cena, chegando, Ramon, vem seguindo, Fernando, vai para a parte, desce, ele chama na canhota, muito desir, que ele brencai. Nando, Moe. Dasceano, não se abre, levanta, ligando, lozou, depois entra para o Ramon, e o Dasceano, que vai descendo, Ramon, vem depois, foi, bateu lá, Moe, já desce a núvolta, Mar ali. Dasceano, desce, ele faz a volta, na cama do Moe, Ramon que vem, Filipe no grau, vem de Moos, acredita, da Zeno, controla, vai pra baixo, é mil e um Branca na mão direita, Moisés aqui, de brincar Aqui é Ramon, que ele tá no bolão, o Zé Moos, Zé Moos, Zé Moos, vai de Moos Isso, Zé, deixa passar lá, Zé Vai mexer no carro lá, se quiser deixar, pode deixar Aqui é Ramon, descendo, trabalha Zé Moos, vai na casa, vai de Moos, aqui pra casa, vem Filipe Grau Rendo pra trabalho, Cavaneiro, vai na boia, Paca e Mulhenore, ele preventa a frente, que é Lima, ele faz a volta, pra cá, pra no boia, vai a mão pra baixo, é a mão, chama na mão direita Moisés aqui, Lima, mas não cai Aí é Filipe, que vai descendo, Filipe Grau, trabalha, Filipe, vai pra quatro, a mão, vai 10 Filipe Grau, trabalha, Ardena Vidal, vai, vai a descendo, Cidane Castro Alves Aí é Pedro Lucas, que vem do Lima, Moradão, vem de seguida Filipe Grau, trabalha, faz a volta, pra cá, pra no boia, Filipe, desce, é pra vai Exame Antônio Conrado, esteira aqui, é o diretor do Marcos A dupla vai descendo, Pedro Lucas, trabalha, Pedro vai na boia, quebra, descendo, vem Lulinha E do Lucas, trabalha, vai na canta do boia, quebra, farmácia, corta, descendo, vem Vai a vinte e oito, descendo, vai na canta do boia, Lulinha, Morozoque, vem E do Lucas, trabalha, vai pra baixo, branca na mão direita, Moisés aqui, de brincar Agora eu vou ir Atenção, Adinajá, no apartamento lá, por favor Aí é Lulinha, Morozoque, descendo, trabalha, Lulinha, vai na canta do boia, vai João Farias Aí é Lulinha, Morozoque, descendo, trabalha, o cavaleiro, vai na canta do boia Lulinha, Morozoque, desce, ele faz a volta, na canta do boia, vai na faca, vem Adriano Aí Lulinha, descendo Aí a dupla vai descendo, Adriano, trabalha, pima, vai na canta do boia, vai na faca, vem Adriano Aí o quebra, vai descendo, Adriano, trabalha, vai na canta do boia, faz a volta, vem Ícaro Adriano, trabalha, vai na canta do boia, chama na mão direita, Moisés aqui, limpa, mas não vai Vai, zero E aí a etapa do bordal, última de outubro do Aracenando no Senna, 500 de prêmios 1º de novembro no Parque Acaban, 2º de novembro, o teu Milani Aí vai no boia, Arthur faz, ele faz a volta, na canta do boia, vem Guila Arthur faz trabalho, o cavaleiro, cedo lá cima, na faca, ele me dá licença Vai a dupla, chama na mão direita, Arthur, segura na pancada, Moisés aqui, ó Fernandos vai para depois, ele já cruzou Aí é 1.105, o boia bateu, vai no boia, já desce a dobra, que é breve, tá servindo Aí vai descendo, trabalha, o cavaleiro vai 1.105, ele vai na canta do boia Receba a canta do boia, vem João Lucas, faz a volta na canta do boia, trabalha o cavaleiro Aqui é PFF, construtora, aí a equipe desce do mim, chama na mão direita, o boia, vem bora E aqui tá no boia, uma pista de verdade, outro certo, uma pista livre, João Lucas se apresentando Aí o João Lucas que vai descer uma vez, boia, bateu na contramão, vai no boia Aí o João Lucas desce do cardão, trabalha o cardão, pra correr, deixa passar pra ir bora Aí o João Lucas desce do cardão, vai na canta do boia, já desce a dobra, ele fez a volta na canta do boia Trabalha o cavaleiro, vem Fernandos, depois já vem mais Bom, o Lucas desce a 37, vai no boia, chama na canhota, vou dizer que ele brincai Olha o boia Tá no boia, uma pista de verdade, é 11.23, ele calma do seu boia, bateu, vai no boia, vai Fernando Ele vai na canta do boia, Carlão vai descendo, já desce a dobra, Luciana, vem Márcio Boba e Daniel, depois vem Renan Fernando trabalha o competidor, se aproxima da faixa, vai Fernando descendo, vai no boia, chama na canhota, Fernando O Renan já vem depois da 11.400, a Luka, abre na mão, nós E Márcio Boba descendo, vai para trás, contra a mão, vai no boia, vai Daniel Márcio trabalha o cavaleiro, Daniel, vai para trás, contra a mão, vai descendo e volta Renan Aí vai Márcio descendo, Daniel trabalha o cavaleiro, vai no boia, vai Márcio Boba e vai rompendo, vai contra a mão Renan descendo, trabalha o cavaleiro, vai no boia, vai num boia, bateu lá, vai, vai Renan descendo Trabalha o Renan e vai na canta do boia, Renan, faz a volta na canta do boia, vem Gabriel Renan, setor trabalha o cavaleiro, vai no boia, vaizar o cavaleiro, vai no boia, vai marcar, vai na mão direita, boy, caro E a dobra aqui vai descendo, desce o gabileiro, ele mostra, batou no braio Reprodução do Ganel, Vita Gimbraia, Rora Canto do Boi, já faz a volta, quebra de pedra, Zupa, Fernando Freitas Aí é Bruno Lago chegando, Júlio Masconcelo, volta depois, Gabriel desce e vai pra faz Vai no Boi, treinos, aí a dobra de 2012, ele vem no Moral, ele joga no Zupa e vai pra contra a mão, depois vem Júlio Masconcelos Aí é Biu do Grau, descendo Biu Lago, Bruno Lago trabalha, Biu do Grau, Rora Canto do Boi, vem Júlio Masconcelo Bruno Lago trabalha o Cavaleiro, Guaragia Gá, Rio Prevento da Bahia, vai pra parte, ele monta a bola do Lins, vai descendo Zero E aí é Bruno Vasconcelo, que vem no Moral, vem quebra faz, ele era Mastro, Miguelinho, quebra de Naito, ele joga no Zupa Quando ele deu o seu lado, vai para o seu, vale bom, já desce a fim de 39 Aí vai boi, descendo o trabalho, o Cavaleiro, vale bom, já desce, ele faz, agora vem Rafael E o Limpi Alves, vamos depois, e o do Vasconcelo vai pra faixa, e só com o Marcelo, chama na direita, mas foi morto Zero E o que vem vem a 20-40, aí o do Prevento do Moral, Rafael Brito, sempre vendo Limpi Alves Opa, Guiafim, vai na Canto do Boi, vem Felipe Alves Rafaela Brito vai descendo, Guiafim, vai na Canto do Boi, Guiafim, vai no helper, Guiafim, chegando De bom, Guiafim, vem, Rafaela, vem Bendoza, sai do trabalho, cavaleiro, acredita ele chama na canhã, e só com que muito desequentar, Alex, o Zora'dim, vai na Canto do Boi Calma mesmo, Guiafim Vá descendo aqui, B.J.N. Batadinha, vai no manco, picotinho, aí Valceira descendo vai na cama, chama na mão direita moi Car. Aí o Dubreque vai descendo vai no manco, trabalha no manco, bateu, vai no manco, descendo vai Charles, Boa boquinha vai no more, rapaz da volta é 20 e 50, vem ó, vai no manco, chama na canhota, lo manco, Valeu Boi. Vai para baixo, ele desce, chama na canhota, vai descer aquele brincade. Valeu Boi. Vai para baixo, já desce Rogério, trabalha Rogério, vai na cama do Boi, vem Foguinho. Aí a dobra vai descendo Rogério, trabalha, vai na cama do Boi, vem Foguinho chegando. Rogério, vai para baixo, chama na mão direita, vai para baixo. Aí Foguinho vai descendo, trabalha, equipe do Efrê Miguelinho, vai por 88, vem Foguinho, trabalha, faz a volta, ele vai na cama do Boi. Já desce a dupla, quebra, eveta a grupo, Claudinho. Aí é Foguinho, vai para baixo, já vem de 88, em segundo. Valeu Boi. O ônibus está ali, de porta aberta, só esperando para pegar o passaporte que leva Pires. Aí Arthur Pintado, desce, ele vai na cama do Boi, já faz a volta, vem Foguinho. Faz a volta na cama do Boi, Arthur Pintado, vai para baixo, ele já colocou, passando a chama na mão direita, vai Foguinho. Valeu Boi. O Jabra também, meu amigo, Adejano Rocha, o Arthur, toda a sua família. Vai Caciminha, Nazaragô, tá ligado? Vem para nós, Adejano Rocha, alume o caro. Aí vai na cama do Boi, imagina, Besson, correndo, descendo, volta, Ronaldo. De Besson, faz a volta na cama do Boi, vai para baixo. Valeu Boi. Aí Ronaldo, para para o Vila, cancela, verdadeira, prepara, deixa, vai. Vai Ronaldo, descendo, trabalha o campeão nacional, faz a volta na cama do Boi. Ronaldo do Senna, vai descendo, vem Flávio. Aí a representação de Caruaru, Favara, Fernando do Senna. Ronaldo desce, chama na direita, Ronaldo do Senna. Zero. Alô, de Sampaio, vem depois, Arumano, o Senna, esteja no Rio, já vem, abre para o Zé Vila. O Branc, vai descendo, trabalha o Flávio, ele acaba no Zé Vila, vai para o Zé Vila, vai para o Zé Vila. Ele faz a volta na cama do Boi, já desce, Arumano, ele acaba no Zé Vila, vai no Zé Vila. Alô, de Sampaio, Arumano, na semana de outubro, 500 mil, chama na mão direita a Flávio, eu vou dizer que ele vai brincar. É Vila, tá no Breno, Breno Lias. O Branc, é trabalho no Zé Vila, o Branc, vai para a compra da mão, vai ali. Aí, Alô, de Sampaio, descendo, atrapalha o cavaleiro, Arumano, e Mui. Alô, de Sampaio, atrapalha, arranha a capa do Boi, desce, Arumano, 3,82, vem, mano. Aí, Alô, de Sampaio, descendo, ele faz a volta na capa do Boi, já desce, a dobra, quebra zero, Guarulhos. O Branc, faz a volta na capa do Boi, já acredito, ele controla, desce, arraba na faixa, vem, mano. Aí, vai, vou, descendo, manda o Zé Vila, desce, a dobra, descendo, Binho, arranha a capa do Boi, vai no Vila, 24, descendo, Vila, O Branc, faz a volta na capa do Boi, vai para a faixa, mano, acredito. Branc, vai na mão direita, Boi, foi morto. Zero. Aí, Alô, o Branc, ele tá no Moral, uma peixeira liberada, encosta, aperta, abanaça, moiado. Aí, Alô, de Sampaio, vai descendo, orelha, atrapalha o cavaleiro, mas vai na capa da mão, para orelha, uma vez, vai ouvido, descorreu ouvido. Bora. Orelha, atrapalha o cavaleiro, Boi, batiu, vai no Boi, já desce, orelha, representando o Matavir, e vai para a Iba, orelha, atrapalha, faz a volta, é 31, 06, vem o servidor, chegando, durante o dia, vem de Boi, acredito, orelha, Xavier, aí para a faixa, manda as vezes, e vai para a Iba, camara canhada, orelha. Zero. Aí, o servidor, olha, a dobra, 31, 15, que vem depois, vem Breno. Aí, o servidor, trazendo, trabalha, o servidor, ele canta os dois, servidor. O servidor, desce, ele vai na capa do Boi, o servidor, faz a volta, na capa do Boi, vem Breno. Aí, o Breno, no dia, chegando, aí, essa, ele vive, vem de Boi. O servidor, trabalha, abre a faca, o servidor, acredita, chama na mão direita, Boi, desce, ele, obrigado. Valeu, Boi. Ele vem no Moral, vem a dobra, se abre, levantando, troquei balança, boiado, e o Breno, no dia, descendo, trabalha, o Breno, ele vai na capa do Boi, vem a Iba. O Breno, no dia, trabalha, faz a volta, na capa do Boi, por outra boa, na faca, no Nenele, aí, a quarenta, vem de A, descendo, vem no Moral, vem a Iba. Aí, Macarão, descendo, o Breno, chama na canhão, tá abriendo. O dobra, que a volta, lá. E aí, senhor, ele vem, quem vai descendo, equipe, tem que a pina gama, ele vai na capa do Boi, vem vindo, aí, senhor, faz a volta, ele manda a premia eterna, aí, vai na capa do Boi, vai para aí, vai descendo, vai para a volta. Para quem vai descendo, vai vindo, 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 o trabalho, o cavaleiro, vai na contramão, vai vindo. Aí, vindo, 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 descendo, o trabalho, a vida, ele vai na capa do Boi, vai quarenta, enquadrecendo, e o do Neste, ele faz a volta, lá, para o Boi, trabalha o cavaleiro, vem vindo, e apresentando, para que até para o Bezerra, aí, a Serra Negra, virando nota, é capitão, o Boné, chama na mão de direita, vai cá. Valeu, boi. Que vem no Moral, é a cinquenta, aí, a B, se apresentar, a B, se apresentar, a B, se apresentar, o Zubi, vai para a contramão, vai na moia, aí, vem Icaro, e vaqueiro, trabalha, vai na capa do Boi, quebringadas. Agora, deixa eu passar. E apresentado, deputado, Dono Ition, vai para aí, boi, e vaqueiro, trabalha, faz a volta, ele vai na capa do Boi, trabalha, o cavaleiro, vem Icaro, aí, B, vaqueiro, vai para a faixa, B, chama na mão de direita, B. Aí, a dobra que vai descendo, Icaro, vai, trabalha, o Coca-Cola, vai na capa do Boi, Icaro, desce, ele faz a volta, na capa do Boi, já desce, a dobra que é, vai, tá lá, a da estreita, na hora, paque, Dono Ition, outra folha, chama na canhota, coca, boi, desce, querido, brincar. Valeu, boi. Aí, a dobra que vai descendo, trabalha, Neto, de família, Guilherme, desce, o neto, boi, bateu, fala, boi, já desce, a dobra que é, prefeita o parque é, caralho, aí, Neto, descendo, vai na capa do Boi, já faz a volta, é, mil, noventa, ah, V, Guilherme, 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 Caldino, chegando, depois, já prepara, Felipe Alves, aí, vai na boi, chama na mão de direita, boi, desce, que limpa, não, cá. E, do fim do Morão, boi, bateu, vai na boi, ele vem montando o pé, brincar, não, vai, Carlão, aí, aqui, adrescendo, o Carlão, trabalha, o cavaleiro, dá na capa do Boi, Carlão, e, Carlão, vamos, com a capa do Boi, vai, Guilherme, Felipe Alves, e, brevete, arsando, vim, ele vai na capa do Boi, parque é, jogando, mil, cento e dois, Guilherme, desce, chama na canhota, Guilherme, zero. O Morão, que vem, Fejão, e, João Donato, que vem no Morão, Felipe, vem no Boi, e, João Donato, que vai descendo, trabalha, João, vai na capa do Boi, o Donato, desce, ele faz a volta, na capa do Boi, trabalha, quebra, e, por cento, até zero, aí, para a faixa, João, máquina, ele, de João Donato, chama na mão de direita, boi, cai. Aí, a dobra vai descendo, já desce, ele vai fechando a rodada, Felipe Alves, trabalha, o cavaleiro, vai bombado na capa do Boi, já faz, já vai, desce ele, e, brevete, aí, na borborela, vai, para a faixa, acredita, vai no Boi, chama na mão de direita, boi, pesando, rebota. A produção vai, né, Caldino, é, o quebra do Ceará, quebra do Becotinga, ancha o Padre Sexto, ele vai na capa do Boi, vai, Bajor, dá a volta do Boi, para o Boi, poder correr. Bora, 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 bora pra cá. Olha, deixa passar. Aí, vai, boi, descendo o trabalho, o cavaleiro, boi, esse é o legal. Ele vai na capa do Boi, já desce, a dobra, ele, quebra do Ceará, faz a volta da capa do Boi, vem, Cacabula, aí, descendo o Davi, Cabral, chama na canhota, Davi. Aí, Cacá, que vem no Moral, vem, quebra, descendo bem, ele, monta a Paloma. Cacabula, aí, descendo o Cacabula, vai, para a ponta da mão, vai, boi, para a ponta da mão. Bora, bora, para a ponta da mão. Bora, bora, Danilo, ó, boi. Aí, Cacabula, vai, Danilo, boi, vai na ponta da mão, tem que ir agora. Aí, quebra do Feijão, Sorumim, já desce, ele, trabalha na capa do Boi, Cacabula, 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 faz a volta da capa do Boi, Cacabula, vem, Pedro Lucas, Cacabula, chama na canhota, Cacabula. Aí, Pedro Lucas, aí, descendo o Pedro, ele, ele, comprou seu Pedro Lucas, Pedro vai, descendo uma vez. Aí, Pedro Lucas, descendo o trabalho, vai, boi, descorrer Cacabula, Pedro Lucas, aí, Cacabula, o Pedro, ele, aqui, vai, farmácia, a Cacabula, aproveitação do Cacabula, derrota a capa do Boi, 10.028, vem, com a Farias. Aí, do Branc, vai, descendo, ele, buscou a capa do Boi, trabalha, Pedro Lucas, Pedro faz a volta da capa do Boi, vai, pra parte, a farmácia, gosta, chama na mão direita, Pedro Lucas. Aí, vai, na luz de presença do grande empresário, o homem que faz a nossa alegria toda semana do espetinho do Pelé, meu amigo Pelé, tá aqui, viu? Tá aqui, pegado, pronto e preparado, e quem quiser arrumar mulher, meu filho, vai, no espetinho do Pelé, e senta aqui do Caparino. Aí, vai, Cressantonio, faz a volta da capa do Boi, chama na mão direita, Boi, vem, bora. Aí, o Luca, movimenta, abre pra lado, vem, Fernandão. Tudo certo, ele joga no zumbro, Cacabula, galeça, ele vai na capa do Boi, vai, Danilo. Cacabula faz a volta da capa do Boi, Danilo trabalha, vem, apresentando o Surumi, lá no Javier, que vem, depois vem Guila. Aí, pra parte, vai Cacabula, chama lá, canhota, muito, designa, obrigado. Olha, o Boi. E o do branquete, ele vem montando o balão, ele vem montando o balão, e vai, Danilo Xavier. Aí, na capa do Boi, os classificados na categoria Márcia, Danilo Xavier, aí vai na capa do Boi. Aí, Danilo vai descendo, ele faz a volta da capa do Boi, Vigila. Danilo Xavier trabalha, vai pra baixo, chama na canhota, muito desequilibra, não cai. Na cruz do Capimaribe, pedindo pela diferenciada, meta durante toda a semana. Aí, Guila, que vai descendo, vai no Boi, faz a volta da capa do Boi, Coca-Cola que vem, aí pra baixo, chama na canhota, Boi desequilibra, mas foi bom. E o do branquete vai descendo, Icaro vai trabalha, Coca-Cola na capa do Boi, Icaro. Coca-Cola no cotou, vai na capa do Boi, Icaro vai descendo, faz a volta da capa do Boi, vem Augusto Marques, Icaro vai descendo, control, nasce pra cima, na parte, ele vem na licença, Coca-Cola desce, chama na direita, Coca-Cola. E o do branquete vem, no mural, vai jogando, CS1. E o do branquete vai descendo, trabalhando o cabaneiro, descer, Fernandão vai na cana do Boi, desce a 1.103 Aí é Fernandão descendo, tá que vai ao Motel Vai na cana do Boi, vem João Vitor Aí é o Ceará descendo, faz a volta na cana do Boi Acredito, ele controla Fernandão, desce, ele vai pra vai Vem pessoa bonita Diferente, toda semana Despertindo o pedaço, você sabe como é Aí é João Vitor descendo, Boi Bata na contramão, Grupo Bezerra, Turitama Vem montando o Rolando do Desce a 1.103 Descendo, vem com o Lucas Aí vai Boi descendo, trabalha o Cavaleiro, vai na Boi Trabalho da Vara Boi descendo, posição legal João Vitor do Trabalho, faz a volta na cana do Boi Aí é 1.103 descendo, vem demorar o João Lucas Depois do João Lucas, é Carlos Corria João Vitor vai pra baixo, chama na canhota Boi descendo, Boi descendo, ele vai brincar Valeu Boi O Bruguet tá no Moré, Matheus tá liberado, ligado para os outros No fronto, tá sangra aberto A gente do Brancé, Preveta, Vara J6, Santa Cecina Vem Preveta, para aí, vai Vara Boi Uma vez, tem que correr Bora, vai pro Boi pra cá Vai Boi descendo, já desce, ele vai pra barra, deixa de mora Bora, bora, dá volta no Boi Vai pra cá Vai Boi, dá volta no Boi, deixa de mora Aí vai Boi descendo, dobra, trabalha Equipe descendo, da Cecina Vá para aí, Bé 11, 27, da Cecina Para cá, terceiro, vai na cana do Boi Aí recebe a cana do Boi, trabalha, faz a volta Desce a dobra, vem Everton chegando Carlos Corria, trabalha, Renato Luiz Vai no Boi, chama na mão direita, vai, vai, mora Depois, prepara, meio, toma tudo Pra ver, no Gabriel O Brancé tá no Moré, brincando no seu, Boi Vai pra pra contra, vai, vai dar pra trás do Boi Uma vez, deixa de correr agora Aí vai no Boi, vai João do Pinto, Everton Trabalha quando vindo Aí vai Everton descendo, vai no Boi Vai João do Pinto, descendo Apreparado, Marcel Borba, vem no Boi Eberton trabalha, vai na cana do Boi Vai João do Pinto, descendo, equipe de cada lufa Vem Marcel Borba Ele faz a volta, vai na cana do Boi Trabalha, equipe de cada lufa 11, 33 Eberton desce, Renato Luiz É pra voz Valeu, Boi Aí eu dou pra quem bota agora Marcel Borba, vem no Morá Mas Marcel se abre, vai na cana do Boi Mas Marcel Borba, ele já cruzou Aí Marcel Borba, descendo Apreparado, Bezerro, Zé Rofino, Borba, vai na cana do Boi Desce a mão, 14, 3 Aí eu dei 10 a 15 de agosto A Copa do Garanhão Do Precibaba, que é caro de Bezerro Quase é 20 mil Chama na cana do Boi Valeu, Boi FF aí é o Ceará É quebre de pedra Pedra, perna na boca Vai no Boi Aí ele vai montar no matouro do Braia Produto 20 da quebraia Deixa eu correr Aí vai no Boi Já desce a dobra Quebre da pedra Aí Gabriel Moraes que vai descendo Gabriel já vai na cana do Boi Faz a volta da cana do Boi Vem bem Gabriel vai 11,62 Acredito na cana do Boi Quebre de pedra Vai para a faca Gabriel Chama na mão direita Gabriel Valeu, Boi Aí a dobra Bota agora Neto Galdino Que vem no Maranhão Ele matando aqui Vai no Boi Aí o Neto Galdino Que vai descendo Vai para a cana do Boi Basta de pedra A volta do Boi Para correr agora Neto Galdino vai descendo Neto trabalha Neto Galdino vai na cana do Boi Aí o Neto descendo Quebre de Jaguariúna Reprefeito do Ceará Quebre de Jaguaruana Ele faz a volta Para a cana do Boi Vem Emerson Savaio Neto Galdino Trabalha Vai para baixo Chama na cana Está dentro Galdino 178 O Brancê está no Boi Bateu para o Ceará Descendo Ele vai na cana do Boi Berna Farias Que vem Neto Galdino Vai Naito Matoso Descendo Faz a volta Da cana do Boi Trabalha o Cavaleiro Reprefeito da Rússia O Ceará Vai para baixo Acredito É mais na mão direita Boi Vai no Boi O Brancê vai descendo Ele cana do Ceará Vai na cana do Boi Vai na cana do Boi Deixa o Boi Bora, Major Tem que ir embora Vai, 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 vai Uma vez tem que ir agora Bora, bota para cá Aí o Brancê vai descendo O Brancê vai descendo Ele trabalha O Cavaleiro Vai na cana do Boi Vai Neto Galdino O Neto desce Ele buscou a volta Na calda recebe E desce Ele faz a volta Na cana do Boi Neto Galdino Vai descendo O trabalho Acredito Ele vai controlando Vem João Paulo Marcos Aí Neto Chama na canhota Neto Boi Dizem que lembra Quero Muito obrigado Etape do campeonato Porta o Nuno Borges Vem de Bois Vai, vai no Boi João Paulo Trabalha Vai na cana do Boi Desce Netinho Neto No Marcos E o Brancê vai O Brancê vai Aí a dois mil e dois Descendo João Paulo Faz a volta Na cana do Boi Vem da cana do Boi João Paulo Trabalha Vai para a faixa Acredita Chama na mão direita Boi Cai Olha o Boi Tava 12 Doutor Neto Machado Gavano Menonça O Brancê vai Partiu Vai no Boi Já desce Trabalha O Cavaleiro Vai Xiguinho Vai dezesseis Aí a Xiguinho Descendo Faz a volta Para a capa do Boi Rodrigo Freitas Que vem Volta a ligar A Xiguinho Vem da Boi Chama na mão direita Boi Pesou e foi embora A Paião Prepara Passando Gol Aí Vai no Boi Já desce Rodrigo Ele já produz O Boi Partiu Vai no Boi Vai capital Nacional do Frango Cidade de São Pedro Uma Alasabela De Cavale Ele volta Menos Aí para a faixa Acredita Vai no Boi Chama na canhota Rodrigo Virou Tá sofrido Esse Virou O João do Galo Tá espadado Agora que tá no modal Boi Partiu Vai no Boi Já desce Trabalha H-C Desce A Vem Mara J-S Aí A Feira Nova H-C Trabalha Faz a volta Na capa do Boi Vem Maturza Chama na canhota H-C Aí a produção Tá de roxa Na mamãe Rictor Livre levantado Bezeus É de dez É a quinta É a gocha É taba No portal De hoje É a quinta Dias E trazendo Quatrocentos e vinte Minha Na premiação Mas começa Na terça-feira A baquejada Do Rufino Boa Ele vai na canhota No Boi Vem Giovanni Mendonça Aí o Giovanni Que vem Depois Vem no Aí descendo Trabalha Neto Machado Ele faz a volta Na canhota No Boi Acredito Neto Chama na direita Pois foi Vem no Aí o Giovanni Mendonça Que vai descer É vinte e quarenta E desce Ele vai na canhota No Boi Grupo J-S Dentro do Ceará Quebrilho Bicutinga Representação Do Ceará Vem no Giovanni Desce Chama na mão Direita Pois pesou Rompeu Desceu E foi Simbora Zero Depois vem Rafael Aí o Luan Que vai descendo A reba No Boi Trabalha O Cavaleiro Vai no Vai Luan Luan Faz a volta No Boi Trabalha O Cavaleiro Vem Rafael Aí o Luan Já desce Do Rufino 50A Se aproxima Na faixa De Média Vicência Acredito Luan Chama na canhota No Boi De 5 De brincade Zero Essa boiada No Boi Está no Boi Se apresentando Vai Rafael Aí a Fabrita Desce Ele vai montando Rei Leda Dobra Cautos O Boi Batiu Vai no Boi Vai montando Rei Leda Deixa Vai correr Vai Javinho Aí a representação Nos manda Paca E Maria Da Lua Cidade Campira Grande Rainha Da Borborema Paraíba Segunda Maior Cidade Do Estado Da Paraíba E a Campira Grande Ele vai Na Cata No Boi 257 Faz a volta Na Cata No Boi Vem Marcelo Rafael Chama na canhota Rafael Alu Boi Alu Rasga Matanga Ara pra Vialo Vinícius Arruda Alto No Boi Batiu Marcelo Desce Ele vai Na Cata No Boi Marcelo Recebe a volta Na Cata Ele faz A volta Na Cata No Boi Zidane Frey Falou Hans Jotabi Marcelo Souza Vai Na Cata No Boi Acredita Felipe Chama na canhota Marcelo Boi Descindo Manoel Batista Tentaram Boi No Descindo Boi Pato Na Cata No Boi Emanoel Aí uma Verde Escorrer Aí Manoel Descendo Trabalha Manoel Manoel Trabalha Cavaleiro Boi Pato Na Cata No Boi Vai Manoel Aí Manoel Descendo Trabalha Vai Na Cata No Boi 20 61 Manoel Trabalha Faz a volta Vai Rogério Xavier Depois Vem Danão Vai Manoel Pra faixa Acredita Vai Na Cata No Boi Manoel Chama na canhota Manoel Vale Boi E o dobra Que vem No Boi Vai Vai Rogério Xavier Rogério Xavier Descendo Quando o Alassagir Vai Paraíba Vai 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 Quem é Agora O dobra Que vem No Boi Nessa Na 2ª Março 250 mil E a etapa No Portal Quando o Alassagir Vai Paraíba Nessa Rogério Vai Para Na faixa Vem Deleon Rogério Chama Na mão Direita Boi Pesso Foi Mó Aí O dobra Que vem No Boi No Boi No Boi Trouxe Manoel Boi ada O dobra Volta Agora A mulher Que tem Beleza O dobra Que vai Descendo Vai Deleon Atrapalha Deleon Deleon Atrapalha Vai Na capa Do Boi Do Boi Faz a volta Na capa Do Boi Acredita Deleon Chama Na mão Direita Boi Desce Que ele Brincade Vai No Boi Tato Pintado Rassol Deleon Brincade Vai No Boi Já desce A dobra Que é No Boi Repró É Aquele Boi Vai Luan Na capa Do Boi Receba A capa Do Boi Vem foguinho O Luan Faz a volta Na capa Do Boi Chama Na canhota Boi Desen Que ele Brincade Zero Vai 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 No Boi No Boi Vai Vai No Boi Vai Vai No Boi Vai No Boi Deleon Vai Atrapalha Vai Rompendo Na Contra Deleon Atrapalha Nossa senhora Zero E Nosso Aqui Nosso Amigo Irmão O Velho Pelé Do Espequim Onde tem A conta Mais alta Lá De Gilubeck Prefeito Eita Pelé Que ganha A conta É Da Leão Tentoriza O Boi Já Dessa A dopla Vai Trabalhando Ele Passa A volta No Boi Descendo A dopla Na mão De vento Boi Desen Aquile Brincade A volta Ele volta Ele volta Ele volta A dopla Que ganha A dopla A dopla Que volta E representa O meu Rio Que do Norte Ele já Autoriza Sangue Se ajeita Para cá Se ajeita Para cá O Boi Que foi passar Bora Boi Aí lá Neto Ajeita Neto Descendo Trabalha Dupla Vai Boi Aí a representação Do Rio Grande do Norte Ele já Autoriza Mota Animal Torquilha Animal Vendéce A do Morpologia Excepcional Aí buscando a classificação Para a terceira rodada E desce a dupla Aí para a parte Ele chega na mão Direito O Boi Desce Aquele Carre Deliberado Ele montando Produção Rojão Dupla Já autorizou Viu Já avançou Nada Dupla Marina Que vai Descendo Aí o Recôncavo Da Bahia Dupla Aqui Dois Mano Cacho Alves Arena Vital Recebe a calda Do Boi Já passou A volta Também Representa Cruze das Almas Abreu Já desce Juninho Tenga na mão Direito O Boi Pesou Foi Boi É Aperta A balança A balança A balança Vecilo Vai na calda Do Boi Passou A volta Vecilo Vai Descendo Vem Pedro Farias Voltando Vem Para o Boi Vai A joia Da casa Descendo Vale Boi Anca Também Vai Boi Delegação Da casa Que apresenta Dupla Pernambucano Que vai Descendo Ele Autorizou Boi Rompendo Vai Dificultando Vai Tirando Lá A posição Incorreta Agora Vai Rompendo Vai Passar Vai Bora Lera Anca Também Vai Boi Depressenta Ele Autorizou Já tem Essa Dupla Vai Desfinando Vai Desfinando A representação De Gorbelas Vai No Boi Ladeira Pelo Jairo Leite Capricho Fortinó Vem Tá Sendo Voltando Não Vai Para a parte Ele Da potência Na mão Direito Boi Desenco Ele Boi Volta Bena E o Jota Vem se posicionando Dupla Autorizou Boi Já vem Na contramão Já vai Pegar Para Passar A bala A representação Libertade Apresentando Dupla Autorizou Boi Desceu Balina Ele vai Trabalhando Vai Desfilando Passa Volta E Bebena É O Vem Voltando Vai Descendo Vai Para a parte Desce Aí Não dá Carga Valeu Boi É a representação Da primeira Capitão Do Brasil Salvador É a do Swing Nacional Vai Boi Ele Volta Presente Ele Autorizou Boi Desce Vai Boi Elias Que Vão Assunada Grupo De Dupla Que Representa Esporte Nessa Se Vê Aí No Boi Diegão Trabalho Perfeito Ele Passou A volta Que Pilula Belém Vai Pra Fazer Valer Tranga Na mão Direito Boi Paulo Paulo Chivestado Morão Dupla Autoriza Tranga Boi Padiba Boi Aliado Pelo Campeão Ricardo Xavier A dopla Vai Descendo Aqui De Guaraçu Delegação Que Representa Biomassa Vai No Boi A 30 55 É A 30 É É A 30 Precocidade Saúde Moeja Com a Caixa Moeja Com a Caixa E Especial E A Traz O Ferro Do Parque Boneloro Ele Vai Rafael Feliz Voltando Vai Pra Faja Vai Seu Morão De Liberar O Menino Pra Passe A Segundinha Rafael Que Vem Morar O Dupla Autoriza O Trabalho Prefeito Ele Monta Animal Tornilha Dupla Dos Banda Natal A Representação Da Dupla Dos Banda Ela A Capital Potiguar O Grupo Sovénico Descendo Natal Trabalho Prefeito Vai Rafael Venha Venha O Rafa Vai De Setembro Rapaz A Vaquejada Do Romário Rocha Dupla Já Autorizou Entre Doce Sentiu Boi Tá valendo Boi E Já Desce Apresentando Autoriza O Trabalho Trabalho Bem Feito Ele Vai No Boi Delegação Paraíba Grupo Sonila Surri Potocom Aí Na 3077 Ele Vai João Trabalhando Recebe A Cadu Boi Mardone No Solado A Rocha Nova E Betão Voltando Volta A Beto Vai Para a Pátria João Galo Zero E O Meu Brando Rafael Leal Lá Na Capitão Recife Velho Rafa Aquele Abraço Meu Irmão Vem Beto Vai Na Feito Ele Autoriza O Betão Vai Trabalhando Recebe A Cadu Boi Já Passou A Volta Rote No Ainda 31 10 É O Betão Pac Garrote Casinha Desce A Dupla Vai Para Baixo Zé Vida Voltando Autoriza Zé Vai No Boi Ladeado Pelo Mano San Vecino Ele Autoriza A Dupla Vai Descendo Representa Surubi Que Desce Ele Passou Volta Vilel José Vida Ele Vai Para Pá De Potência Na Mão Direita Boi Desen Equilibre Trabalhando Vai No Boi Vai Pior Que Eu Também Tem Marcelo Pô Tá Lô Marcelo Vai Quero Vim Vai Léo Trabalha Léo Vai Pra Faja Chama Na Mão Direito Boi Pesou No Braço Vem Vem Agora 31 36 Apresenta Ele Autorizou Já Desce A Dupla Vai Boi Vem Tacis Neto Vem Tacisão Autoriza Poder São Legal Trabalho Perfeito Ele Não Pode Parar Acid Neto Na Ficha Ele Autorizou Agora Vai No Boi Rebuscar Para Passar Dupla Autorizou Vai Boi Ele Desce Na Podição Legal Trabalha Dupla Vai Tacisão É O Representa Nelagoza Que Vai Descendo 40 01 Receba Caldo Boi Passou Volta Volta Vitor Vitor Voltando Vai Tacis Neto Ele Danilo Virou Para Correr Bora Ajeitar Vai Virar Para Pegar Na Pena Agora Bora Vai Representa Do Júlio Norte Que Está Presenta O Delegação Da Paraíba Autoriza O Boi Já Apare Ele Representa O Alessio Lila Mojeira Paraíba Desce A dupla Vai Na Cando No Boi Já Passou A volta Vem Doutor Vem Gera Renato Chama Na Canhota Valeu Boi Abocana Representação Da Vem 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 Pode Deixar Boi Delega Sempre Valeu Boi Abraçar Também Meu amigo Delmato Zinalguinho Ferreira É o Tony Paceria Que vem No Morão Tony Jaltoriza O Bojá Vai Trabalha Dupla Apresentação De Guarabira Que vai Descendo O Bojá Desce Baleno Dupla Vai Desfilando A 40 18 Descendo Vai Tony Vai Cleito Vem Tauan Vem César Neto Vem Tauan Tauan Apresentando O Bojá Descendo A posição Legal Trabalho Perfeito Ele vai Na Cando Do Bojá Dupla Que reprecia Deu Pesco Desce A capitada Para Para Faixa Dupla Vai Tauan Pega Na Canhota Bojá Valeu Bojá Aperta Balança Banhada Arranca Tauan Bojá Porque ele Me É a 40 44 Que vem Da pinta Ele já Autoriza Pelo Garoto Sorriso Bojá Brincou A primeira vez Para Danilo Ajeita Meu compadre Véi Bojá Passa Aí Bojá 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 Convidando o Brasil Para o quarto final de semana de agosto A inauguração do empreendimento do Silberto Engara É a grande vaquejada Estou esperando a vaquejada do Silberto Aí recebeu o Brasil pela etapa do campeonato PFB É em Turitama Aqui no Pernambuco Alô Silberto E esse autoriza o Bojá A parte dessa dupla Vai no Boi Passa a volta Vai para a vaquejada Valeu Boi O Antônio está sendo apresentando Ele já autoriza a vez Satsanga Dessa dupla Vai Boi Bora ajeitar para correr Vai Boi Agora bota o Boi Ajeita 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 lá É o João Vida apresentando Ele já autorizou Virou a cara da Nilo Esperando aí Estilo Ronaldinho Gaúcho Entrega a câmera do Bojá Passa a volta Rojno Apresenta a emblemática Da dupla Aqui dos Banda Pato Desce a Paraíba Olha um virada de cara E tudo Ele vai para a parte Joga na mão direito O Boi Desce aquele lugar Valeu Boi Ele correr Ele correr Tudo é fantasia Tem que pegar para correr agora Tem que passar Isso Valeu Fernando Marzina Feita legal Todos os outros Boi já desceu Valendo a dupla Que representa O Aran Matheus Gulete Fortaleza Igual o Ceará Vai Fernando descendo Vai na calma do Boi Vem descendo Para começar o setor Da dupla Desce Tenga na canhota Valeu Boi Apresenta a sua mamãe Dona Gil Dupla aqui dos Banda Representa Filipe Alinho Aqui Pena E 30 apresentando João Farinha na feita Ele autorizou Dupla vai desfilando Vai no Boi Vai ao seu lado Vandery Javier Grupo N.A de vaquejada Aqui do seu Nail Em nome do Marjor E aí em nome do Marjor Tenga na canhota Bejai Valeu Boi A ligação Dois Banda Também o sofá Célio Borba O Luquinhas voltou Notou O Luquinhas Partiu Para o marido perfeito Ele vai desfilando Vai na calma do Boi Já passou a volta A dupla Que dos Banda Ela A capitão Do forró Caramba Aí Luquinha Chama na mão Direita E o escapou E foi embora Novamente Vem no Morão Vem a dupla Chegando Augusta Aqui se apresenta A ligação Que representa O grupo Vem no motel Dupa E a dupla Pernambucana Descenda Vai na calma do Boi Já passou a volta Rocha o nó Vai pra fazer valer Desce a dupla Chega na mão direito O Boi Pesou Vai embora Ele do Galeguinho Do Cabeludinho Do Pernambucano E a dupla Já autorizou Vai partir o Valer No trabalho perfeito Ele vai no Boi Dupla Aqui dos Banda E representa Aras WC Passa a volta Na calma do Boi Aí o escotinho Descenda Ele deu potência Na mão direito O Boi Pesou Foi embora Zero Para os melhores Criatores do quarto De milha Pra vaquejada É o Ara JK Em parceria Com Pedro Guerra Onde reina ele O Gareão Bolsonaro Defame Vai por descendo Vai no Boi Já passa a volta Ele vai pra vaquejada Vai no Boi Pesou Foi embora Zero Bora que bora Que bora Ficha liberada Ele já autoriza Vai boa Bora Vem buscar Para passar Bora Bora Bota pra cá Bora Vem Bora Vem 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 Ele já autorizou Boi Partiu Trabalha Vai na calma do Boi Já passa a volta 1.148 Descendo Aí o nome da Fálica De gelo Vai pra parte É Rússia O Ceará Ele chama na mão Direito Vem Zero 7x3 Apresenta Autoriza Sangra aberta Vai Boi Aí volta Renan Trabalha Gil Sampaio Aí lá Gil Sargento Agir Põe lá Gil Pega pra Corrigir Atenção Doutor Neto No caminhão Do Celso Júnior Lá com o Gência Lá doutor Neto Com o Gência O Gência O Gência Aí vai Boi Ele é seu seu pai Na ficha Ele já autorizou Boi Partiu Vai na calma do Boi A delegação Do Araguanabara Vitorino Fim Descendo Aí o Maranhão Pra parte Ele fica na mão Direito Zero Aí o Nando Na ficha O Nando Bode Chegando Ele volta Doutoriza Vai Boi A delegação Da Boguinhas Apresentando Doutoriza Já partiu Doutoriza Vai na calma do Boi Representando Sururim Desce a dopla Panamugana É a 2015 Que vai descendo Vai pra parte Já com a mão Direito Boi Aí o Felipe Já vem voltando Matusa Apresenta Autoriza Sando A doba Já desce a dopla Vai no Boi Bora Bota o Boi pra cá Bota o Boi pra cá Bora Desceu Marinho Matusa Apresenta Autoriza O Jackson Aqui vem O nosso lado Vem a dupla Voltando Volta e vem Vem Felipão Aí Matusa Descendo Vai na calma do Boi Dupla Duaras Gavião Descendo Pernambucano Que vem agora Aí pra fazer Vale Zero Vai na mão Direito Begói É a dopla Da Paraíba Que vem no Morão Dupla Autoriza Vai Boi Aí o Felipe Trabalha Danilo Desce a dopla Que representa Campina Grande Dupla De Campina Grande Representando Autorizo O empatio Trabalha Vai na calma do Boi Já passou A volta Dupla Que representa Óticas Pontual Vai pra fazer Valeu Garota Que fica na mão Direito Boa Dias É que lembra Zero Sempre nos mundo Tente amar Você sempre Dos meus sonhos Vai ficar Aí o Foguinho Na ficha Ele volta Foguinho Autoriza Sangra Perta Dessa Dupla Vai Boi Pegação De Freemigalino Apresentando Jão da casa Ele vai trabalhando Vai pra tentar Fazer o valer Aí o Grupo Claudino Freemigalino Trabalha 288 Vai Foguinho Vai Clonivan Você sempre É o grupo A companhia Os arreios Eu Tassi Na ficha Dores Eu vou já Partir Dessa Duba Vai Boi Valex Bora Ajeita no branco Boi Desceu o valendo Para a dupla Aqui dos manos Também Cachoeirinha Terra do ar Ciro Coro Trabalha Tassi Veloz Vai desfilando Vai na calda Do Boi Passou a volta Rostinó É o grupo Velho Deva que Vela Que desce Ele vai Pra fazer Valer Trancando a mão Direita Valeu Boi Amigo e meu irmão Duarte Neto Lá em Andertina Forte abraço Lá do ar Ele vai na ficha Legal Todos os outros Boi Desce o valendo Boi Bricó Primeira vez O garoto Que a revelação Da vaquejada nacional Trabalhando Vai no Boi 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 Vai passar Alemão Boi Passou lá Vai embora Da macro região Da capital Recife De Abotão E a dupla Que autorizou Boiada Tem precoce Dade Ele vai no Boi Aí desfilando A representação Do Parque Luiz de Vila De Abotão Recebe a calda Do Boi Vai Junio Coutinho Aí pra fazer Valer Junio Tem que ganhar Direito Boi Fizou lá Tchau Música 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 Bojadessa, boiada tem precocidade, a boiada é feroz. Ele acredita e vai no Boj, passou a volta dessa dupla, posição legal, trabalho superfeito. Vai pra faixa, pra fazer valer, pra voltar na quarta rodada, o Bojadessa vai embora. É o João que vem se apresentando, atualiza o Bojadessa e valendo aí a pontuação maior. A dupla vai desfilando, levando a bandeira do Pernambuco, equipe de Aguasvelas. Vem, tá sendo veloz. Então o Donato vai pra faixa, ele tranca nos dedos, dá mão direita, mas não cai. Zero. Quinta-feira, o Tiamalete vem, um forte abraço. É o Tassino que vem do Moral, dupla aqui, autorizou, já desce a dupla, vai Bojadessa. Malenque, deixa passar meu branco, ajeita meu branco, ajeita meu branco. Bojadessa, vai na contramão, dupla vai tentando votar o Bojadessa 2020, vem vocês, vota, vota Jota. Bojadessa, vai ganhando espaço, a boiada tem força no pescoço, força no gogobo, vai roper, vai lá. Zero. Bojadessa, representa a vertentes. É a 30-23 que vem agora, autoriza a sangue aberta. Bojadinha partiu, Boi. O show do autoriza, Bojadinha partiu, ele vai se apresentando, recebe a conta do Boi, já passou a volta, continua. Volta, desce pra fazer valer, pra voltar, pra mais rodada, ele vai acreditando, vai pra faixa. Vamos dar mão direita, Bojad. Valeu, Boi. O show do autoriza, Bojadinha partiu, já passou a volta, continua. Aí, equipe Norte Rio Grande, esse Natal, dupla do Assalve Eículos. Aí, pra fazer valer o garoto, vai Rafael, dá a potência na mão direita, o Boi desequilibra. Zero. 5-0-6, essa Brasília vem buscando também. Boi, título de campeão da categoria aspirante, autoriza a sangue aberta. Boi, batida, Boi. Aí, Renato, vai maviar ela, trabalha a dupla, vai no Boi, já passa a volta, continua. Aí, doutor, voltando, o Renato vai pra faixa, ele chama nos dedos da canhota. Boi, pesou, vai embora. Zero. Cuidado, ele vem se apresentando, monta essa máquina quente. Animado de Pelá, de Caciasa, ainda. Dobra, que é o autoriza, o Boi na contramão, trabalha o garoto. Ventinho, pega aí, Ventinho, deixa passar isso. Aí, vai, Boi. Aí, a delegação de Floresta, que vai descendo, autoriza, podeção correta, recebe a calma do Boi, passou a volta, rocha no ar. Aí, doutor, não descendo, ele vai pra faixa, ele chama na canhota, o Boi pesou, vai embora. Zero. Assim, é pra Caciasa, volta lá. O de parceria, que vem na ficha, ele que autorizou, Boi, a partir, trabalha a dupla, vai no Boi. Aí, concorrendo a premiação da categoria aspirante, a dupla de Guarabira. Aí, o Paraibano descendo, vai todo ele, tanga nos dedos, vai embora. Olha, o Boi pesou, vai embora. Zero. O Renan do Portal, compartilhando a casa do seu, viu, Renan? E aí, vai, Boi, desce, Renan. Opa, norte, Rio de Atença, que vai descendo, autoriza, a partir, trabalha, vai na conta do Boi. Aí, na 40, 44, vai Vito, vem, Viaso, voltando. Aí, pra faixa, Vito, é zero. Zero. Volta, neguete, em seguida. Dupla aqui, dois, manda pela nova, dupla pernambucana, autoriza, boiada, tem precocidade, ele vai se posicionando, agora sim, camada perfeita, vai na conta do Boi, já passa a volta, volta de novo. Vai, Nantes descendo, vai pra fazer, valeu, Boi, fez um, foi boa. Zero. Nantes de mazim, prepara, vem lá, pernambucana, subindo, movimenta, passa o bomba pra vir começar o retorno. Cara, vem buscar, menino, sorriso, vai lá, Danilo, se apassar, sangra aberta. Boi, partiu, vai, Boi. Deu, Juvito, autorizou, Boi, já partiu, trabalha a dupla, recebe a cama do Boi, passou a volta, ele representando o Categueira. Dupla de pato, descendo, vai pra fazer valer, troca na mão direito, Boi, que é isso, é aquilo, Boi? Valeu, Boi. Aí, o Fernando, autoriza, peixe liberado, Boi, já partiu, trabalha a dupla, vai, Boi. Bora, buscar, que o Boi quer correr aqui, Boi tá na contramão, pega pra cá. Bora, bora. Vem pra cá, pra cá, pra cá, sangra aberta. Vai, Boi. Aí, o Fernando descendo, ele já autorizou, Boi partiu, trabalha, vai na cama do Boi. Aí, a dupla do Aramachos, com o Leite, descendo, Fortaleza, ao Ceará. Aí, o Fernando, o Marzinho, troca na cana, o outro, Boi. Pode deixar. Vai, Boi. Vai, Boi. Aí, o Pierre que volta, ele autoriza, sangra aberta, desce a dupla, trabalha, vai no Boi. Bora lá, pega pra cá lá. Bora, meu ex-teneiro. Bora. Bora pra passar, aí. Vai, Boi, pra cá. Eita lá. Aí, o Pierre que vem voltando, dupla, aqui autorizou, Boi partiu, trabalha, vai na cama do Boi, passa a volta, a dupla que representa o Paquine Filho. É a dupla divertida que vai descendo, vem a dupla voltando, vem igual. O Pierre desce, abre na rocha. Valeu, Boi. Já, vai para o Mandel, para o Mandel, vem Mandel, volta lá, Mandel. É o João Paulo Marques na pista, ele já autorizou, Boi já desceu, ele vai se apresentando, recebe a cota do Boi. É, aqui o VTR de maquejada, o grupo do Tuta Rosal, passa a volta, a rocha nova, vai para a parte, o Boi vai bregando, o lugar com o Feio, vai passar, vai lá. Zero. Esse que vai se ficar para a rodada, a quarta rodada, sangue aberta, o Boi partiu, vai, Boi. É, Itaú, 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 vem lá, vem, 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 Itaú, vai, 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 descendo, trabalha, velho, vai na cama do Boi, passa a volta, ele vai descendo. 31, 36, descendo, vai para a parte, ele tranca na mão de vento, o Boi fez uma, foi embora. Zero. O Torino da sangue aberta, vamos lá, sai do Boi, César, trabalha César, o Boi desceu valendo, apresenta o Tauan, o Torino, o Boi já desce, posição legal. Aí, representando a cenária, nossa senhora aparecida, João Pessoa desce a Paraíba, o Tauan vai para a faixa, ele chama na cangota, vai, cai. Aí o Fernando da Ficha, ele vem se apresentando, o Torino da sangue aberta, o Boi já partiu, já desce a dupla, já trabalha, vai no Boi. Vai lá, meu estelino, remoscar para passar, vai no Boi. Bora, neta, ajeita lá, meu branco, vem aqui. Isso, vai virar para correr agora, já passou. Pegador para voltar no Torino, ele desce, representando o Barbalho, a dupla aqui do Oswani representa, e a Jota Motão. Aí, Fernandão descendo, ele monta o animal do Solano, o trabalho perfeito, vai na calda do Boi, já passa a volta, volta o nó. Aí, vem Márcio Boba, aí Fernandão, tranca na cangota, vem outro, vai, cai. Valeu, Boi. Viu, Tomizão. Vai, preparando o Márcio Boba para a combinação. Aí, o Manoel que vem do Manoel, o dupla aqui autorizou, o Boi partiu, trabalha, vai na calda do Boi. Passa a volta, a dupla de Sorumim, descendo o grupo Pancristal. Aí, Zé Vitor, vai Manoel Batista, ele joga na cangota, o Boi pesou, vai embora. Zero. Tem aquele abraço que vai aqui. Aí, o Zé Vitor que vem na pista, ele vem se apresentando, já autoriza, o Boi já partiu, já desce a dupla, vem Márcio Boba. A representação dele do grupo Serafim, o dupla aqui das bandas, Sorumim, vai para tentar fazer valer, para voltar aí mais uma rodada, para ser campeão, tenta na mão direito, o Boi vai pesar, vai embora. É o Márcio Boba na pista, ele vem se apresentando, já autoriza, o Boi já partiu, trabalha a dupla, desce, vai no Boi. Boi na contramão, Márcio Boba, desce a dupla, vai no Boi, Márcio Boba. Oi, vai Escapulina, a dupla vai tentando voltar no Boi, trabalha o Daniel, o excedendo. Oi, vai rouper, Márcio Boba, vai passar, Márcio Boba, vamos lá, Márcio Boba. Ele começou aqui, viu, DJ Bordado, e é aqui que ele vem buscando. Mais um título agora, e aí vem ele. É grupo N.A, vem, vem, João Faria, passou a volta, vai com tudo, toca para frente agora, é para fazer valer, garoto. Pode deixar, valeu, Boi. Alunado Bezerra, alô Toritama. Aí vem ele. Estava na hora, estava com saudade, estava com saudade de ouvir o prefeito Locutoy agora, João. Estava com saudade de ouvir o prefeito Locutoy agora, João Vito. Vai com tudo, garoto, para fazer valer. Zero. Está tudo pronto agora, é parte Maria da Luz, Campina Grande, a Paraíba. A rainha da Borbureira. Bora, pegar na corrente, eu vou passar. Aí vem, Rafael Brito. Ele vai trabalhando, eu venho controlando o garoto, agora vem aí. Na conta do protetor, passou a volta sensacional. Toca para frente agora, é para fazer valer, segura. Quem vai voltando, vai voltando, quem vai perdendo, vai viajando. Tem que fazer valer, Boi, porque agora é o show da disputa final, aí vem ele. Vem, vem, o Boi se abora e vai ficando para trás. Vai com o pé da dupla, insiste o garoto, insiste ele. E o Boi vai dificultando, e o Boi vai dificultando e foi embora. Zero. Mulher, até o que não gosta, não é, Boi? Alô, Rodrigão. Vamos lá, João Vito. O professor vai controlando, vem aí. Passou a volta sensacional. Chega para frente agora, garoto, vem com tudo. Solta a fortesia para fazer valer, segura o Boi. Um no braço e foi embora. Zero. Caldou o Ceará, quem vem agora? Aí o Fernando na pista agora, counterizou. Bora, pegar para correr, o Boi passar. Ele vem embora, bora. Vamos embora. Vai doer para cá. Bora, vem buscar para o Boi correr, tem que passar agora. Vamos embora. Vamos embora. Porque agora quem bota a volta aqui perto e vai embora. É o Ceará, é grupo de paz nos goleitos, ele vaquejado. Daqui vem na pista, agora passou a falta, vai com tudo agora. Solta a fortesia, vai com você para fazer valer, segura. Zero. Você que nada me atacaria, eu só estou no meio do... Ai, bebê. Vamos embora, Fernando. Vamos, professor Fernando. Vai para a cara do controla, vem aí. Passou a falta sensacional, vem com tudo agora. Está com você o Ceará, vai dar sua mão, garoto. Solta a fortesia para fazer valer, segura. Zero. Opa, desembordar. Vai, foi sempre a cara que hoje a noite eu vou fornecer. Ai, ai, ai. Para, bombeiro. Porra, leve, menino. Agora na porta do protetor, passou a falta sensacional. Vem com tudo agora, garoto. Vem, vem para empatar. Vai com você agora. Segura. Zero. Quero convidar aqui o meu compadre, Nailson, Assunção, pai de João Farias. Vem para cá, Bulga. Para a gente receber aqui o grande campeão. Vem para cá, compadre Nailson. Vem para cá, João Farias. Vem para cá, Vanderi. 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 Todo final de semana ao meu lado, Madejo, Borba. Deus é maravilhoso, perfeito. Eu queria dedicar esse prêmio a Israel, Ibero Mendes, que eu prometi. E no dia que eu ganhasse o primeiro lugar, eu ia dedicar a ele. Ele que foi um grande amigo, que adquiriu minha vaquejada. Um irmão, que hoje está num lugar melhor do que nós. E tenho certeza que aonde ele estiver, ele está feliz com essa conquista. Israel, esse prêmio é para você, meu amigo. E obrigado aí a todos que estavam torcendo de casa e aqui no Camarote para mim. E a minha mãe, meu pai, meus irmãos, que pegou uma disputa aqui a primeira pessoa. Eu queria agradecer a João Faria, que está correndo aqui, está certo. E o Maísa Assunção, eu corro para ele também. E é difícil chegar perto de você, eu tenho que ir lá. Mas Deus manda a gente chegar, a gente chega, né? Valeu.